Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós com mais um Esporte FM diretamente do nosso QG Futebolístico. Hoje a gente vai falar de futebol, até porque tem futebol no nome, é o Rafa, do futebol do Rafa. E aí, Rafa? Que é isso, beleza? Beleza, e você? Prazerzão vir aqui, tava falando até pra você antes, pô, já te acompanhei há tempo pra caramba. E realmente, futebol até no nome, né? Pô, total, cara. Não, legal de você ter falado isso, assim, né, de acompanhar. Quantos anos você tem? 26. 26. Então, tipo, você pegou ali Legendários mesmo, né, que era 2013, isso. Eu dei muitos Legendários. 11 anos atrás, um programa pra molecada brasileira, né? Pra caraca, o que é que eu via você, o Mion, tinha o pessoal do Hermes e Renato, que era a banana mecânica lá. Pode crer, teve que mudar de nome na época. Nossa, tem muito. João Gordo, a Mia Amelo, que fazia a Tina, que era uma personagem muito boa. Eu falei pra você, mas eu tinha, a gente jogava um campeonato de videogame de bairro, cada um montar, o nome do meu time era Legendários. Maravilhoso. Tinha um uniforme preto e laranja, né? Um uniforme preto e laranja. Boa. O goleiro eu colocava pra fazer um uniforme parecido do Robin, do Batman, só porque eu quis. Mas esse era um uniforme preto e laranja com um time Legendários. E você ainda joga os FIFA da vida, assim? Cara, hoje eu já não jogo tanto quanto eu já joguei, e eu gostava mais do PES do que do FIFA. Mas teve uma época, antes de entrar na faculdade, que eu quase pensei em virar profissional mesmo. É mesmo, sem jogar nessa área. Eu já tinha assim, mas falei, putz, mano, a meia hora eu ir pra outra coisa aqui. Agora, é um tema hoje em dia que dá, assim, tipo, a molecada gosta muito. O dia o Wendell Lira veio aqui, a gente fez os cortes, né? Sempre analisando os números dos cortes, né? Essa loucura. E a gente tava vendo hoje de manhã que, quando ele falou de FIFA, que ele fala que como ele era, às vezes era ríspido com a mãe entrava no quarto, a mulher entrava no quarto e ele tomava gol, e ele falava que ficava, sabe? E aí, porque aí ele se colocou também alguns limites pra você, né? Que é um absurdo você acabar... Tem uma saúde mental, isso daí também. E esse vídeo foi super bem, porque esse é um tipo de tema, assim, que pega bem, né? Bom, você tá com o canal hoje, assim, né? O que a gente pode dizer? É um canal... Onde é a nave mãe do teu conteúdo, assim? Instagram? Cara, eu acho que no Instagram é onde eu tenho mais conteúdo original, assim. Porque os vídeos que eu faço, vai pro Instagram, vai pro Kawaii, Vai pro TikTok, vai pro YouTube, que nem eu falei... Vai pro YouTube também? Também. Você tem um canal lá no YouTube? Tenho um canal também no YouTube. Mas meio que é repostando, mas conteúdo original no Instagram tem os próprios vídeos, mas a gente também faz um post por dia ali, de às vezes alguma coisa estatística, alguma coisa... E também tem os stories, então, querendo ou não, eu faço mais coisa pro Instagram, respondo a galera que, às vezes, comentário, recebo mensagem, então, acaba ficando mais tempo no Instagram. É uma rede forte, né? É mais rede, né? Os outros são mais... Eu vejo mais como uma plataforma que eu entrego o conteúdo, fecho e acabou. O Instagram ainda exige você ter uma interação, uma troca aí. E ali você pode construir uma base também de pessoas, né? De seguidores, assim. O pessoal fala de construir a comunidade, ter o pessoal perto de você. E você, tipo, quando você começou a postar... Quando você começou a postar... Quando foi o seu primeiro vídeo, assim, tipo... Cara, primeiro vídeo... Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro vídeo. Eu comecei no Instagram fazendo desenho de jogador. Por hobby, assim... Teve um trabalho na faculdade que é... Que a gente tinha que lançar... Fez publicidade e propaganda, né? Mackenzie. A gente tinha que lançar uma temporada de uma série que não existe mais. Aí, nosso grupo teve a ideia. Pô, e se a gente fizer mais uma temporada de Todo Mundo Odeia o Cris? Só que em versão desenho. Aí, beleza. Nisso, eu fui pesquisar na internet. Pô, muito bom. Um projeto legal, assim. Um trabalho... Não, e um trabalho legal de se criar, né? Sim, sim. Teve chaves em versão desenho também. Maravilhoso. Que a gente pegou de inspiração. Muito bom. Aí, eu falei... Puts, só que a gente vai ter que descobrir como fazer desenho digital pra apresentar o trabalho, né? Nisso, eu descobri em uma semana. E eu falei, pô, vou fazer um perfil aqui pra fazer desenho de jogador. Porque eu sempre quis ver se eu chegava perto de alguém. E comecei a fazer desenho. Nisso foi um, sei lá... Mas era vídeo ou era foto? Não, era só foto. Só foto. Não tinha vídeo. Não tinha ainda. TikTok ainda nem existia. Você não fazia animação de desenhando esse jogador. É, não. E era desenho no computador, assim. É desenho digital. Perfeito. Nunca fui um cara... No tablet. É. Eu cheguei a ter o tablet também, de uma época. Mas eu nunca fui um cara louco por desenho. Nunca fui o desenhista. Era uma coisa que eu aprendi a fazer e falei, vou tentar. Até que quando começou a dar esse boom de rede social ter vídeos, não só no YouTube, eu falei, pô, dá pra fazer vídeo também. E em vez de eu fazer vídeo de desenho, eu comecei a fazer vídeo de coisas que eu falava pros meus amigos que eram contar curiosidade de futebol. Falei, daí comecei a fazer, comecei a fazer. Não lembro exatamente. Acho que era final da pandemia, 2021, mais ou menos. Acho que aí eu comecei... Eu não lembro qual foi o primeiro vídeo em si. É, mais ou menos a época, assim. Foi aí, eu comecei a fazer, um vídeo ou outro começou a dar certo. E eu testando várias coisas, não fazia só curiosidade, né? Mas os primeiros já eram assim. E quando a curiosidade começou a dar certo e era o que eu mais gostava de fazer, eu falei, pô, achei minha identidade. Achei um caminho. Vou investir nisso daqui. E é muito legal, assim, eu particularmente gosto muito desses tipos de conteúdo, porque são curiosidades que vão além do futebol, que te ajudam a entender muito melhor os símbolos dos clubes. Sabe, é assim que você aprende mais sobre a história do futebol. Me lembra muito os conteúdos da Placar, sabe? Assim, a Placar me pegou muito. E eu aprendi muito com aquela turma toda, que acredito que seja a sua referência também. Pra caramba. Celson Zelt, o próprio Juca Kifuri na época, a turma que fazia essa Placar e fazia matérias tão legais, assim, edições especiais, muito, PVC. Sim, nossa, PVC é absurdo, pô. O pessoal às vezes até brinca me chamando de novo PVC, eu falo, peraí, calma aí. Como que você faz essa busca por temas, assim? Porque, hoje em dia, a gente tem muita gente fazendo temas, né? E o grande segredo é tentar ir pela tangente, não repetir o conteúdo de outros e tal. Como é que você faz essa pesquisa, assim? Então, uma coisa que eu sempre pensei já no começo, por ser da publicidade também, mas que a gente aprende do primeiro a último semestre, que qualquer marca tem que, pra se destacar, tem que ter um diferencial. Perfeito. Falei, putz, e eu vou estar no futebol, e tem muito criador de futebol, hoje tem bem mais do que quando eu comecei, e falar, mano, se eu vou aqui entrar pra falar de notícia, falar do que todo mundo tá falando, eu vou ser só mais um. Mais um, total. E eu quero fazer uma coisa diferente. Daí, eu já gostava de falar de curiosidade, achei nisso uma coisa legal pra fazer, e comecei a... Tudo que eu tenho de ideia, eu pego no meu celular, mando no meu grupo. Se anota. Eu ouço alguém falando uma coisa curiosa na rádio, eu já anoto. Eu vejo... É muito difícil assistir um jogo e não ter uma ideia pra um vídeo. Perfeito. Então, eu já chego anotando, depois eu pesquiso, e depois... Isso vira, porque... Aí, que nem você falou, sair pela tangente, porque eu queria fazer uma coisa que o pessoal lembre do que é que eu faço no futebol. Te identifique, né? Com mais facilidade, assim. E também por um... Não um medinho, mas uma coisa de ficar dependente de que... Se você é notícia, você tem que ser hard news, você tem que ser o primeiro que publica... Você tá sempre no hype, não sei o quê, e esse estar sempre no hype te tira essa particularidade, né? Te tira essa coisa... Pô, tá bom, ele tá falando desse tema que outros 15 falaram hoje, eu já vi. O legal é achar sempre o... E, às vezes, isso já está na própria rede social. Sim. Por exemplo, eu pego muito do Twitter, né? Eu tô fazendo também vídeos diários de assuntos mais gerais, assim. Cara, tá ligado sempre, mas tem que estar sempre achando numa notícia que você olha uma notícia e fala... Hum, aqui tá uma notícia que ainda não exploraram, assim. Sim, pra caramba. Aqui tá um tema que eu não vi ainda fazerem e tal, né? Quando você pega um tema que tá todo mundo falando, mas você... Você pega um outro viés pra falar. Tem uma frase que é legal lá também da MTV, como é que era o nome do campeonato da MTV? O Rock Goal. O Rock Goal. Aí o pessoal comentava, o que só você viu? Tinha uma coisa assim. Aí eu pego meio de inspiração. Pô, todo mundo tá falando dessa notícia, mas o que só eu vi dessa notícia pra explorar uma coisa? Pô, esse jogador, sei lá, todo mundo, teve uma época que todo mundo tava falando do Newcastle, que foi pra Champions League, não sei o quê. Ganhou a grana. Falei, mano, tem um jogador do Newcastle que não tem os dedos. Maravilhoso. Ninguém tá falando disso. Maravilhoso, perfeito. E não falei da Champions League, porque eles classificaram... E eu acompanho todo mundo que fala, eu gosto pra caramba. Mas eu não quero ser aquele cara ali... Claro, até porque você, através do seu conteúdo, você tá agregando. Sim. Você tá agregando mais conhecimento, mais histórias, né? Outro dia a gente fez aqui um que era a Kate... Quem tá mais desaparecido? Kate Middleton ou Rames Rodrigues? Ah, sim, sim. É, porque não bateu o pênalti. Então também é uma brincadeira de pegar a Kate Middleton. Tá todo mundo falando, mas usar ela de uma outra maneira. Botar ela no futebol com o Rames Rodrigues, entendeu? Eu gosto pra caramba de se misturar coisas que tem nada a ver com futebol, mas... Mas tá no hype. Mas também queria mostrar que tudo tem a ver com futebol. Sim, verdade. Então eu gosto pra caramba de misturar futebol com música, que até o seu vídeo do Maradona lá, futebol com marketing, com marcas, com ideias que vão além do campo e o pessoal fala, putz... Eu gosto, você faz muito de... Geografia, história também. Isso, os logotipos, os símbolos dos clubes, os dos morcegos. Sim. Os da U, né? Os que tem U. Sim, pô, eu gosto pra caraca. É o que eu mais gosto de fazer. Consequentemente, o pessoal gosta mais de assistir, porque eu acho que sai uma coisa mais natural. Aham, orgânica, né? Você mostra que você realmente gosta daquilo. É, aquilo é genuíno, né? Porque você gosta daquilo mesmo, você tá falando com gosto. Cara, eu acho que esse é o grande segredo pra... Independente de qual plataforma, mas se a gente tá falando em comunicação, ser genuíno e falar do que você gosta é o primeiro passo pra você começar a fazer teu conteúdo. Sim. Não é assim, ah, eu vou fazer o conteúdo igual ao outro que tá fazendo sucesso. Não, não, não. É tipo, primeiro o que você... Sempre digo que antes de você olhar pra fora dos conteúdos, você tem que olhar internamente. Primeiro achar o teu lugar nessa comunicação. Falar, putz, eu amo isso. Aí você parte pra fazer sobre isso. Sim. Porque teu conteúdo, capaz que muita chance de que ele vai ficar muito mais legal e muito mais potente a partir disso. Mas aí assim, por exemplo, você já foi muito... Tem muito copiador na internet, você é muito copiado com seus conteúdos, assim? Ah, já teve alguns, já. Assim, tem uma coisa que eu falo, até porque... Tenho vários amigos que produzem conteúdo também, a galera da internet, a gente se... E todo mundo se respeita, a gente é bem próximo, assim. Ninguém se vê como concorrente, a gente faz vídeo um com o outro e tudo. Mas o que acontece de vez em quando, por exemplo, até por isso que eu tento fugir da notícia, hard news, porque querendo ou não, saiu a notícia de, pô, final de campeonato paulista. Todo mundo vai falar da final do campeonato todo. E aí, às vezes, um comentário seu ou outro vai ficar parecido com o do cara. Por isso que eu tento fugir também. Mas já teve vezes que um cara pegou e copiou o roteiro... Que não tem como negar, né? Porque é uma ideia muito ali, né? Porque assim, às vezes um time lança uma camisa nova, que nem... Pô, às vezes eu vejo tanta gente falando que eu já tava com o roteiro pronto, falo, não vou gravar, porque já não pareceu que é copy. Mas não tem como fugir no futebol, às vezes você falar do mesmo tema. E acho isso ok. A gente pegou uma notícia, você vai dar a sua visão, vou dar a sua visão. Isso é normal. É sobre isso. Agora, o pegar e o copiar, né? Mas, por exemplo, a gente começou a conversar, quando a gente começou a trocar ideia, foi porque você teve uma atitude que é uma atitude rara nesse meio das coisas aí. Que é, eu fiz um conteúdo lá, que é um conteúdo muito curioso, né? Do Maradona, a gente até vai falar disso, do Maradona com o Rouge lá. E você achou esse tema muito interessante, muito... A sua cara, que ele realmente é um tema que tem a sua cara mesmo. E, pô, você veio com toda a garba e elegância, sabe? Me mandou uma mensagem, falou, pô, posso pegar esse tema? Posso falar? Vou te marcar no vídeo e tal, sabe? Eu acho que assim, cara, eu acho que essa é uma mensagem muito legal da gente passar. Que, assim, façam isso, entendeu? Façam isso, não tem problema. Não é nada feio você achar o tema de um outro cara um tema interessante, um tema que você nunca tinha se dado conta. É legal, é sobre isso. Mas, pô, troca a ideia, manda mensagem. Porque isso fala um pouco sobre... Nem gosto dessa palavra da hombridade. Mas fala um pouco sobre maturidade, sobre ética também, do trampo. E já que a gente tá todo mundo navegando mais ou menos na mesma plataforma, a gente vai se cruzar, a gente vai não sei o que. Sabe? Eu acho que isso é legal. E numa dessa, você acaba se conectando ainda mais com a pessoa, entendeu? Acho que, além de virar, você mostrar que aquilo é mais profissional... Perfeito. Que nem eu fiz publicidade e agora acabei de fazer a pós em jornalismo esportivo. E o que o pessoal fala direto é... Mano, é legal citar a fonte. Não que é legal, é quase uma essência do jornalismo você citar a fonte. E às vezes, por exemplo, você vai falar de algo que todo mundo já sabe, não existe uma fonte única. Aí você não precisa ficar colocando a fonte. Pô, eu vi que o Palmeiras foi campeão na ESPN. Todo mundo viu que o Palmeiras foi campeão. Claro, exato. Agora, por exemplo, o vídeo seu do Maradona, eu nunca tinha visto outra pessoa falar. Se eu já tivesse visto umas 20 pessoas, você foi mais um, falei... Pô, mas eu vi a história sua. Eu falei... Claro. Eu vou... Eu tenho a ver pra caramba com o meu conteúdo. Não tem muito o que eu mudar como roteiro. Então, o roteiro vai ser quase o mesmo. Ótimo. Então, não que vai ser uma... Praticamente, vai ser uma cópia com o meu estilo, mas... É uma inspiração aí, no caso, mais, né? Eu falei, mas vai ficar tão parecido que se eu não citar o cara que eu peguei a inspiração... É até absurdo. Claro, claro. Aconteceu recentemente um parceiro meu que faz uns vídeos lá. Ele pegou... Eu fiz um post sobre os brasileiros com mais gols na última década. Nem é em vídeo. Post mesmo, né? Aí ele usou pra fazer um vídeo e comentar por cima. Eu falei, putz, podia ter me marcado. Ele falou, mano, se eu soubesse que foi você, eu teria marcado. Mas eu vi de outra página que pegou o seu post, cortou o seu arroba ali... Não te marcou, né? Não te marcou. Aí, nesse efeito dominó, alguém acaba usando o conteúdo sem nem saber que era teu. Pra caraca. Se soubesse, teria te marcado, né? Então, por isso que é legal da gente falar. Porque, teoricamente, aí o erro foi da primeira pessoa que te repostou sem colocar você, entendeu? Eu falei, mano, te conheço. Eu sei que você não ia fazer isso, porque a gente é parceiro. O errado foi o cara. E por essas e outras que as pessoas são obrigadas. Mas, em alguns casos, ela meteu ali uma marca d'água no meio do conteúdo, estragar o próprio conteúdo. Porque é um conteúdo feio. Porque a plataforma só não coloca. Mas, direto, eu vejo uma ideia legal de um vídeo que, pô, não tem como fugir que eu peguei a inspiração ali. Aí eu pego, falo com o cara, eu vou fazer um vídeo semana que vem também, que eu nunca tinha ouvido falar. Vou até dar um spoiler aí. Boa. Que é sobre um time da quarta divisão da Alemanha que contratou toda a seleção de Cuba para jogar a quarta divisão. Mentira. Agora, isso? Não, foi lá no final dos anos 90. Eu nunca tinha visto essa história e vi um perfil, pô, é um cara que nem faz, assim, fez um vídeo aleatório e 80 likes. Um cara que é meu seguidor viu, marcou, falou, mano, que história legal. Falei, pô, vou marcar esse cara. Porque, realmente, é uma história muito interessante. Os cubanos no meio do... Não, é... Cuba toda fechada, de repente estão na Alemanha que também era fechada. Não, e a história é muito legal, pô. Você ouve a história, pô, o cara que era o dono do time vai pra Cuba, fala com o Fidel Castro, explica a ideia. Aí Cuba, por causa da legislação lá, os caras não podiam receber salário, mas exigiu que o dono do time também levasse 15 jogadores, pelo menos, dois técnicos, um intérprete e um cozinheiro. E tem fotos dessa... Raríssimo, raríssimo, porque é um time de quarta divisão. Claro. E no final dos anos 90, eu achei umas duas, três fotos pra colocar lá. O resto eu tive que pegar um pouco de inteligência artificial pra fazer umas imagens lá. Você já tá usando inteligência artificial pra virar algumas imagens pros seus conteúdos? Pra caramba. Isso é uma outra coisa também, porque na internet, a gente, querendo ou não, a gente quer colocar uma imagem pra ilustrar melhor o que a gente tá falando e enriquece o conteúdo também. Por outro lado, até nessas coisas de direitos, às vezes as fotos têm direitos e você tem um fotógrafo que fala, putz, mano, eu tenho medo pra caramba. Você já passou por algo assim? Porque o Futirinhas, eu sei que passou por algo grave uma época. Teve uma... Sabe? O Edu do Futirinha. Sei, 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 sei. Eles passaram um negócio que eles botaram três fotos lá. E o cara quis derrubar. É, o cara meteu-lhe ali, uma sequência de strike, eles ficaram à beira de ter o terceiro. E, cara, eu lembro deles implorando, assim, falando com o cara... Sabe? Porque, assim, uma coisa também, o cara foi muito também, muito cruel. Sim, sim. O cara foi muito cruel também, sabe? Tudo bem, talvez os meninos não tenham entendido ali o melhor uso daquilo. Mas destruiu o ganha-pão da pessoa, assim. Não, teve amigo meu que perdeu o Instagram, não conseguiu recuperar, porque eu... Ele fez um vídeo e usou a foto do cara como referência, assim, só pra explicar. E ele poderia ter usado qualquer outra foto. Sim. Ou não usado a foto. A mensagem era aqui, ele monetizou postando só a foto do cara e acabou. Aí o cara não conversou com ele, chegou, denunciou lá, ele perdeu o post, perdeu o Instagram. O cara ainda cobrou um dinheiro, ele teve que pagar e não conseguiu recuperar. O que chegou mais perto disso é que na época que eu fazia desenho ainda, eu fiz um desenho uma vez do Douglas, o Douglas Pifador, que jogou o Corinthians, o Doga 10. Aí ele se aposentou no Havaí. Aí eu... Todos os desenhos que eu fazia, eu pegava de referência uma foto, não tirava da cabeça, eu não sou esse cara super artista. Aí eu peguei uma foto dele ainda com a camisa do Grêmio, eu acho, mas fiz o desenho dele com a camisa do Havaí pra prestar homenagem. Normal. O Douglas não curtiu essa foto, não comentou, nunca tive um contato com o Douglas. Passaram-se coisa de três anos, eu nem fazia mais desenho, o Douglas postou essa foto. O desenho que eu fiz, não a foto, o desenho, né? Aí o fotógrafo da foto do Grêmio denunciou o post do Douglas, que caiu, eu nem fiquei sabendo disso. Você tá brincando. E o cara veio me cobrar dinheiro falando que, putz, você... Eu falei, mano, eu nunca ganhei um real por causa dos desenhos que eu fiz, eu nem sabia, eu nunca falei com o Douglas, não tem nada a ver com isso. Não, eu acho que assim, cara, eu entendo o lado do fotógrafo que quer ser monetizado pela foto que ele gerou. Sim, é o trabalho dele. Porém, cara, essa coisa de chegar dizendo assim, pô, você tá usando meio... Cara, é... Pra grandes veículos, eu acho que faz mais sentido. Grandes veículos tem departamento jurídico, tem grana pra de repente te dar e te pagar... Cara, chegar em produtor independente, com esse discurso de fotógrafo com 40 a mais, cara, é muito cruel assim, meu, é muito cruel, entendeu? Tem que ter uma legislação sobre tudo isso também, os criadores de conteúdos não passam por uma faculdade de criação de conteúdo, então é assim, você passou pelo jornalismo. Existe uma faculdade de criação, a gente tá aprendendo tudo sozinho. É, primeiro, precisa ter uma faculdade de internet, né, que já eu digo que o curso de rádio e TV que eu fiz, já tinha que mudar pra podcast e YouTube, não é mais rádio e TV, é podcast e redes sociais, podcast e YouTube, o rádio virou podcast... Seria legal. E TV virou, né... E você saber de um... E você iria ajudar em outro também. E isso, e começar a formar gente pra esse mercado. Porém, enquanto ainda não tem, cara, é muito importante, se você quiser ser um criador de conteúdo, que você passe pela faculdade ou de jornalismo, ou de rádio e TV, ou de publicidade... Ou às vezes, sei lá, tem um cara que é um criador muito nichado de alguma coisa, ele se especializar naquilo... De administração. Ele vai estudar muito mais administração. Mas é legal ele ter noção da rede social. É, é, cara. Não, e assim, sabe por quê? Não é tanto porque... Ah, mas eu sei postar. Não, não é... Eu sei gravar. Não, mas não é só sobre isso. É sobre os bastidores de tudo isso. Como você vai cuidar da tua marca, a ética dentro deste trabalho, blá blá blá. Senão, meu, a carreira tá fadada a durar pouco dessa galera, porque vai fazer um monte de cagada lá, entendeu? Você sentir mais profissional, porque tem outra coisa também, é assim, criação de conteúdo, teoricamente, é você pegar ali e postar um vídeo, ou postar uma foto ou alguma coisa, e hoje todo mundo faz isso. Isso. E o que diferencia alguém que tá lá só postando a foto na praia é de um cara que é profissional na criação de conteúdo. Não é a quantidade de seguidor, é a qualidade daquele material. E o profissionalismo que ele coloca ali também, de ter a ética, de realmente, pô, tô fazendo isso daqui com esse intuito, né, só pros meus amigos, é pra realmente construir uma galera ali. Porque se a faculdade de criador de conteúdo é ficar olhando o Instagram dos outros... Pô, todo mundo tá formado já. Isso, então. E não é esse o caminho, né? Definitivamente não é. Mas falando um pouco da história do Maradona, vamos retomar aqui a historinha do Maradona. Essa é muito boa, inclusive. Né, cara, assim, eu fiquei muito surpreso quando descobri que Hagatanga, a música do Rouge, né, que na verdade tem uma... Que já é uma cópia, né? Que já é uma cópia de uma música em espanhol que eu não conhecia essa versão. Sim. É sobre o Maradona, né? Primeiro que ela fala, olha lá quem vem virando a esquina lá, vem Diego com toda alegria, festejando, o seu jeito de malandro. Muito Diego Maradona, a história inteira. Toda a lua em seus olhos, que remete muito também a todos os problemas, né? E o possuído pelo ritmo Hagatanga, cara, também é assim, pura apologia ao uso do Maradona e o seu estado, que ele ficava possuído pelo ritmo Hagatanga. E a versão em espanhol tem uma coisa que quando foi pro português mudou, que fala quando toca o hino de la doce. É, quando o DJ toca o hino de la doce, que é a torcida do Boca Juniors. Do Boca Juniors. E é que na versão brasileira não é. Ele toca a música mais desejada. Ele toca o som da meia-noite. Hino de la doce virou som da meia-noite. Era maravilhoso porque eles traduziram doce como doze horas. Não tinha parado pra pensar nisso, verdade. Eu também não. Na verdade, ainda tem sentido, vai, uma tradução literal. A tradução até que é boa, desaproximou, em português, ficou mais distante do Maradona. Sim. Mas quando você ouve a versão em espanhol, realmente, inodela doce, que é a torcida doze da Argentina, do Boca Juniors. Com mais facilidade. Na versão brasileira, você ouve. O que é esse Diego aí? É um Diego qualquer. Escolheram o nome, tipo, sei lá, Lady Gaga, escolheram o Alejandro, que achou que ia ficar legal na música. Escolheram o Diego. E é o Rick Bonadio que está por trás disso tudo, porque o Rouge era uma banda formada no programa. Ah, é verdade. Era um programa, um reality show que formava a banda. E o produtor ali todo era o Rick Bonadio. Inclusive, não sei nem se o Rick interagiu com os nossos posts sobre essa história, não sei. Acho que não. Pelo menos no meu, não. Se eu tivesse visto, eu ia lembrar com certeza. Mas fica aí, tipo, um dia tentar trazer o Rick Bonadio aqui e levantar essa história com ele, seria uma história interessante, assim. Às vezes saber se ele sabia que era do Diego Maradona. Total. É Las Ketchup, eu acho que é o nome da banda. Verdade. Fez sucesso lá, ele deve ter adaptado e nem... É, e deu muito certo no Brasil também. Super, explodiu. Não, o Ragatanga... Na Ragatanga é uma coisa. E eu fiz esse vídeo porque o Ragatanga estava de novo na moda, porque uma da... A Aline, que era uma das integrantes do Rush, estava no Big Brother da edição pastal. Ah, verdade. E elas estavam sempre cantando o Ragatanga lá no BBB e tal. Então ali tinha dado um hype de novo, né? Mas às vezes o Rick Bonadio pode até dizer assim, não. Eu sabia que himno de la doce era um torcedor bom que a gente traduziu propositalmente. Porque às vezes o pessoal, ninguém ia entender aqui o que é o hino. O que é o hino da... Mas é engraçado que durou anos isso, tipo... Porque esse foi um conteúdo que eu vi lá da Argentina. Era um conteúdo argentino esse. Que você tem uma influência argentina de surda também. E pra mim chega muito conteúdo argentino. Legal. Então ali eu vi realmente um conteúdo que lá estava estourando, mas que aqui ainda não estava, né? Que era essa história, né? Que a história era muito interessante, assim. Legal, mas ficou um vídeo curioso, assim. Cara, outro vídeo... Você sabe qual foi o teu vídeo mais assistido na história, assim? Puts, eu acho que o... Não sei se é o mais assistido, mas o que deu um boom muito rápido e meio que recente também tem a ver com música, que eu gosto... Eu acho que se eu não fizesse vídeo de futebol, eu ia falar... Fazer vídeo de música. Ou de marketing, sei lá. Mas você já estava fazendo vídeo de música usando o futebol. Exatamente. Futebol e música... Pra caramba. Caminham muito juntos. Aí o vídeo que, assim... Foi o que mais estourou de um dia pro outro. Teve mais de um milhão de visualização em cada plataforma. Foi um... Que esse é legal, porque é uma história que eu tinha na minha cabeça desde... Sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos. E eu tenho uma planilha no meu computador que tem 500 ideias de vídeos. Ah, você é desses organismos aqui, que é um Excel ou assim? Virei, nunca fui. Eu tive que me moldar pra virar esse cara que eu sempre fui muito desorganizado. Falei, mano, tenho que me arrumar. Pra fazer vídeo diário, tem que arrumar, né? Tem que ter alguma coisa. Aí um dos vídeos... Esse vídeo, o Ronaldo tá dando uma entrevista. Uma entrevista pré-copa. Fenômeno. Tem, o Ronaldo Fenômeno. E de repente toca o celular dele. E o celular dele toca, e o toque do celular dele é MC Leozinho, se ela dança ou dança. Que tava começando a estourar no Rio de Janeiro, mas ainda... Pô, sabe quando você ouve uma música que tá viral... Ainda tava trabalhando na padoca, porque ele era chapeiro de padarinho, Leozinho. Exatamente. Aí toca essa música, e a música começa a tocar, e ele demora pra atender, e a música tá tocando. Tá tocando, enquanto isso, a entrevista dele passa na rede nacional. No outro dia, todo mundo quer saber qual é a música do celular do Ronaldo. Vira a música mais pedida na sala, não sei o quê. Porque no final do ano, MC Leozinho vai cantar com o Roberto Carlos. Então, tipo... Roberto Carlos. O especial de final do ano do Roberto Carlos tem Roberto Carlos e MC Leozinho cantando Se Ela Dança ou Dança, porque o celular do Ronaldo tocou numa entrevista. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, são tantas emoções. Cara, maravilhoso, hein? Com o microfone parede, que ele fica... Aí, esse vídeo... Porque eu, assim, né? Com todas as coisas que a gente aprende em rede social, eu já meto na chamada. Pô, Ronaldo Fenômeno e o celular dele mudaram a história da música. Aí, eu já... Pô... E eu não menti, porque a música foi a mais tocada no Brasil no ano, por causa do Ronaldo. Se o cara que ligou pro Ronaldo não tivesse ligado naquela hora, o MC Leozinho podia ser chateiro até hoje. Sim, claro. Então, é uma história muito legal. Mas é que se você não faz essa chamada no começo... Ninguém assiste aquela chamada. É, mesmo que ela seja mais... Um pouco mais polêmica, assim. E depois você... Primeiro morde, depois assopra, assim, né? Mas, você, quando você cria o vídeo... Aí, vamos supor, o vídeo tá criado. Aí, você pensa, né? Você sempre pensa nesses primeiros... Pra caramba. Na chamada do vídeo, assim. Porque, assim, eu queria, num sonho ideal, só contar a história e o pessoal curtir pela história. Mas, quando você começa a estudar como é que funciona tudo, e até, pô, você vai pra reunião com a galera do TikTok, do Instagram, e você fala, mano, hoje o que mais importa é até o atocinador, assim. São cinco, três primeiros segundos do vídeo. Sim, é uma loucura. Então, a pessoa tá aqui, tá aqui, tá aqui. Se você não pegou ela nesses três primeiros segundos, você perdeu ela e ela não vai ver seu vídeo. Então, às vezes... É muita filha. Eu não gosto de ser o sensacionalista e contar uma mentira, mas, assim, aquele Nelson Rubens do aumento, mas não invento. E tá tudo bem. Pô, vou dar essa chamada, mas durante o vídeo eu vou explicar, não vou contar mentirinha o vídeo inteiro, eu acho que é válido. Aí, até legal. Aí, até legal. Porque você vê que você, propositalmente, está fazendo aquela chamada, pra chamar atenção, depois você vai desenvolver um conteúdo com conteúdo. Não vai ficar só pela polêmica. Por exemplo, ontem mesmo, teve um vídeo que eu já tava com o vídeo editado, pronto, só que eu falei, por isso, essa chamada não tá tão legal. Aí, eu regravei só a chamada, que era falando do... Eu nem lembro agora, porque na hora que eu vou escrever, eu ainda faço meio raiz, pego o caderno, caneta, pesquisa e escrevo. É, analógico. E já escrevo com as palavras que eu uso, normalmente. Que eu acho que isso é legal do conteúdo também, não ficar aquela coisa engessada... Lendo, EP. Falei, mano, tem que parecer como eu tô trocando ideia com um amigo aqui. Aí, quando eu escrevi, eu falei, putz, tá engessado essa chamada, falar que os torcedores do Palmeiras e do Santos foram ver um jogo e, de repente, jogou Corinthians e São Paulo. Ficou muito longo. Aí, eu mudei, não lembro exatamente que frase eu dei, mas ficou mais atrativo e foi legal o vídeo. Você vê que, às vezes, é até um processo reverso também, de você primeiro gravar o vídeo, pra depois que você tiver o vídeo gravado, que você olhar pra ele, às vezes você fala, acho que a chamadinha desse aqui é essa aqui, opa, né? E às vezes você fala, putz, esse vídeo é tão legal, a história, o conteúdo em si, sem maldade, o... É uma coisa que a pessoa que vai ver, vai aprender uma coisa nova. Perfeito. É informativo. E esse vídeo não chegar em pessoas porque eu não fiz essa chamada apelativa, é meio chatinho, mas é o jogo, fazer o quê? É, cara, se a gente não... O jogo é péssimo, essa é a grande verdade. O jogo é péssimo, porque você realmente tá dependendo de, às vezes, um trabalho muito grande e complexo, os dois segundos iniciais são fundamentais pra aquele teu vídeo. É cruel, chega a ser cruel. A gente, às vezes, tem que buscar um tipo de conteúdo que a gente também não é tão a favor, mas a gente tenta sempre dosar, né? Na melhor maneira. Mas, por exemplo, aqui uma chamadinha legal que é assim, ó. Então, quer dizer que todo mundo que tem um carro importado no Brasil tem por causa do Zico? Me explica essa história, Rafa. É isso mesmo? Pelo que eu pesquisei, sim. Mas tem a ver com o título mundial, é isso? Tem a ver com o título mundial. Inclusive, até hoje, eu até me surpreendi, tem vários campeonatos estaduais ainda, que a única premiação é um carro. Mas, na época do Zico, lá no Mundial de 81... Famoso, da música. Famoso. Muita gente fala que não é mundial, mas eu considero todos os intercontinentais, ou campeonatos mundial. Ou ele vai lá, ganha, e a Toyota, a patrocinadora principal, dá um carro pra ele. Aí tem um grande problema, que na época a legislação brasileira não deixava você entrar com um carro importado aqui no Brasil. Não era tão simples, era só se você fosse um grande político, um cara... Sim, nem sendo o Zico, apesar que o Zico depois conseguiu. Mas antes do Zico conseguir, nenhum Zico conseguiria trazer um carro importado. Aí ele, sendo o Zico... Claro. Tendo os contatos dentro da política, dentro de qualquer lugar, consegue fazer todas as conversas possíveis pra mudar a legislação brasileira. Maravilhoso. Pra ele conseguir trazer o carro importado dele aqui pro Brasil, que é... Assim, depois disso, a lei que mudam, né? Falam, ah, você pode trazer um carro importado pro Brasil, desde que você seja um grande político, que já era, um diplomata e tudo, mas também tenha feito um grande feito esportivo representando o Brasil lá fora. Sensacional. Aí eu... É que específico, né? Pra ter sido um grande jogador que ganhou um título mundial por um time carioca no... Que se chama Arthur, Arthur, em Escoimbra, e jogou no Flamengo. Foi quase isso. Mas essa desculpa do... Tenha feito um grande feito esportivo no Brasil lá fora... Abriu a brecha. Abriu uma brecha, que eu até falo brincando, que aí é a questão de você fazer um conteúdo legal. Que eu até falo brincando no vídeo. Pô, aí teve gente que ganhou o campeonato de empopar na Libéria e falou que era... Merecia um carro. E teve gente que jogou campeonato de esconde no Afeganistão e falou, não, consigo um carro por causa disso. Isso não aconteceu, mas no contrário do vídeo, é óbvio que isso não aconteceu. Eu não tô mentindo. É a questão de deixar o vídeo mais legal. Aí a partir disso... A partir daí começa a se... Aí libera... Aí libera. É mais fácil. Começa a ter mais carros, mas com muita gente inventando desculpas esdrúxulas pra trazer o carro. Aí o governo fala, putz, a gente vai ter que liberar. Por que a gente tá proibindo tanto carro importado? E depois liberam, por outros motivos também, mas a iniciativa pra você ter um carro brasileiro, um carro importado aqui no Brasil, quem foi o primeiro cara desse passo foi o Zico. Então você que tá aí no seu carro importado acompanhando este conteúdo, agradeça ao Zico. Deixa o like aqui pra gente também, né? Muito importante. Muito importante. Se puder marcar o Zico no vídeo... É muito legal. Arthur, o Galo, o Galo, o Galinho. Galinho de Quintino. Inclusive, sempre quando eu faço alguma coisa e marco ele, não sei se esse vídeo ele chegou, mas ele dá uma curtidinha lá. Não sei se é o pessoal que cura do Instagram dele. Perfeito, que ele tem uma turma boa ali. Mas na minha cabeça, quando eu vejo um like do Zico... É o Zico, esquece. Tira o print e coloca na galeria. E quais interações aí? O que esse teu trabalho nas redes te trouxe que você... Pô, meu, olha... Eu vi você no vídeo com o meu grande amigo Bruno Formiga. Putz. Monstro, né? É uma das referências que eu tenho, assim... Como comentarista, o jeito de falar é um dos caras que eu mais gosto de ouvir falar, assim. E acho que o seu conteúdo, quem conhece o seu conteúdo, dá pra saber que você gosta do trampo do formiga. É, tem gente que fala, putz, tem alguma coisa aí, eu não sei falar o quê, mas já teve gente que fez uma comparada. Pô, tem um jeito meio Bruno Formiga, do jeito que você fala. É, acho que pra mim é muito claro, são os temas, cara. Assim, é você saber descobrir coisas além do resultado da partida, assim, né? Pra caramba. O Formiga entrega muito isso durante uma narração. Ele te leva pra milhares de outros lugares. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem em comum também, que a gente gosta muito da história do futebol, explicar a história de tudo que aconteceu antes, que às vezes é esquecido hoje. Mas a gente sabe que hoje tem o valor que é melhor do que o antigo, que a gente não é saudosista, apesar da gente valorizar pra caramba a história. Ele é anti-saudosismo, né? Eu também, mas eu gosto, assim, se não fosse o saudosismo ou a história, eu não teria conteúdo, assim. Claro, mas eu acho que também é uma bandeira legal, assim, é engraçado. Eu acho que é um debate mais engraçado do que, na verdade, sabe, que irrite a galera, assim. Eu gosto desse jeito do Formiga de falar que ele é anti-saudosismo, porque ele não é tão anti-saudosismo. Pra caramba. Ele é um cara que tem minha faixa etária, ele viveu tudo isso, assim, ele ama tudo isso. E não é um cara que, às vezes, é saldo... um cara que fala que é saudosista, e fala, não, futebol mesmo era anos 90, e o cara tem 17, 18 anos. Você fala, mano, você nem viu esse futebol anos 90. Isso é foda, mas também é muito foda o rancoroso de 40 anos, tipo, nada hoje é legal. Então, lá atrás foi legal, o mundo mudou, e hoje também é legal de maneira diferente. E, assim, é uma coisa que eu, até pelo tipo de conteúdo, quando a gente vai pra uns eventos e tem a galera que faz de conteúdo de futebol também, tem uma diferença minha pra eles na questão do público, que meu público normalmente é mais velho até que eu, e a deles pega uma galera jovem mais nova. É porque teu conteúdo, a minha geração gosta muito. Aí você vê lá, nas questões de estatística, pô, é 26, 30, 40, 50 anos. Você fala, caraca, tem a galera de 50 no Instagram, no TikTok, o pessoal acha que não. Não, e isso também te... E pega isso aí também. É, não, e isso também te ajuda no estudo de audiência, de você descobrir qual tipo de tema que você vai levantar também. Também. Porque levantar temas de coisas dos anos 90, 2000, cai bem pro teu público, né? E, assim, não foi, lógico, que é uma consequência, mas nunca foi uma intenção. Porque, pô, quando eu paro pra pensar, você fala, mano, é uma galera mais velha que eu que tá parando pra ouvir eu falando sobre futebol. E isso é muito legal. Pra você deve ser bem... Porque o cara que tá assistindo, ele nem percebe que você... Ele não... Mas pra você, né? Às vezes não sabe quantos anos eu tenho também. Isso, é isso. Ele nem percebe quantos anos você tem. Ele simplesmente assiste, o conteúdo é bom e tal. Ele não para pra pensar que, realmente, ele pegou esse conteúdo de um cara mais novo ali, assim, sabe? Tem, às vezes, os caras que mandam mensagens no direct e falam, não, você lembra lá e conta uma história dos anos 80 como se eu tivesse nos anos 80... Claro, vivendo, né? Não, lembro, né? Total. Copa de 94 eu não era nascido. Não, mas você lembra que no Tetra ou Romário... Não. Assim, lembrar, como eu já estudei, eu sei o que aconteceu. Claro. Mas eu não vivi aquilo. O cara troca a ideia como se eu tivesse vivido. E é legal também, eu curto pra caralho isso daí. E vem cá, e quais são os pontos altos, assim, desse teu rolê todo? A gente falou de Bruno Formiga. Quem que você conheceu, assim? Que eventos que você foi que te marcaram, assim? Olha, é... Além do Bruno Formiga, que é um cara que sempre foi inspiração pra caramba, teve um que já vem aqui também, então me sinto até mais honrado de estar na mesma poltrona que ele, que é o Vitor Sérgio Rodrigues. Que eu curto pra caramba ele. Assim, eu às vezes fico montando um top 5, top 3 de cara, como comentarista. E depois do jeito que o VSR me tratou, entrou no meu top 3. Passou o PVC, hein, VSR. Porque teve um evento do TikTok Awards ano passado, um evento legal pra caraca, transmitido na TV e tudo. Aí a gente ficou num ambiente que ficava mais perto do palco. Aí tava a galera do futebol junto, que a gente tem quando tá a galera ali. De repente a gente vê de longe o VSR no mesmo lugar. E a gente tem ele como referência, todo mundo, né? Total. E fica aquela coisa meio assim. Vamos falar, não vamos falar. Não sei o quê. Ele é bravo. Aí eu vi que os meninos chegaram juntos e falei, pô, aí VSR, posso tirar uma foto com você com todo o respeito aqui? Eu não sou tanto de tietar os caras, né? Você fala, pô, posso tietar. Tem os que valem sempre. Aí eu não sabia. Ele já me conhecia. Olha. Aí ele fala, pô, vai ser uma honra tirar uma foto com você. Que legal. Aí eu me quebrei, tirei a foto pra vocês no story, depois ele respondeu o story. E eu achei uma história parecida com o que ele conta uma vez que ele ganha uma premiação em cima do PVC. E ele conta uma história parecida. Que ele vai se apresentar pro PVC. E o PVC conhece. Legal. Eu falei, putz, essa pra mim foi a mais marcante. Que legal. Por questão da história. Tem um cara que fala, mano. Aí no direct depois ele falou, mano, o que vocês, você, você incluso, faz pelo futebol hoje, tipo, essa nova geração que faz sobreviver o jornalismo esportivo, Isso, as histórias, as histórias do futebol, que são muito, não pode deixar morrer. Não é só o que aconteceu no final de semana agora, é a história do futebol, né? E o VSR é um cara que eu tenho observado como ele tem feito bem a transição de um cara que, acho que ele é até um pouco mais velho que eu, assim, mas que viveu a era analógica desse jornalismo, que tem o seu lugar totalmente estabelecido e garantido nessa história do jornalismo e ele se integra e é aberto à turma nova e consegue entender o valor da galera dos conteúdos de TikTok, dos conteúdos de Instagram. Tá aberto, troca DM com essa galera, tá participando e, cara, isso só faz potencializar o trabalho dele, assim. Pra caramba, até acho que a TNT no todo leu que essa mudança, eles estão sempre um passo à frente, que é um canal de TV que foi pra internet. Modernos. E a galera tá indo pra internet também, o Bruno Formiga e o VSR, querendo ou não, também são criadores de conteúdo. Fato, o Bell Beckler lá e o Fred Caldeira também. Daí, pô, aí eu conheci, conheci a galera da TNT quase que toda, fui pra um, já conheci lá os estúdios da Warner, consegui trocar uma ideia com o pessoal lá. Legal. Putz, uma que foi marcante também, até antes de eu começar a fazer, tava começando a fazer vídeos, mas ainda por causa de desenho eu consegui conhecer o Marcos, o goleiro do Palmeiras. Essa foi marcante pra mim. Você desenhou ele? Desenhei ele e quase a mesma história do Douglas, ele não curtiu, não comentou, não compartilhou nem nada. Passa um ano que eu desenhei ele, o meu desenho virou foto de perfil no Instagram dele. Mentira. Eu falei, caraca, o Marcos tá usando o desenho que eu fiz, eu pensei que tinha bugado. Cara, então eu acho que eu até sei qual é esse desenho, porque eu lembro do Marcos usando uma caricatura. É, fui eu que fiz. Aí eu, aí, caraca, pô, manda uma mensagem, pô, vamos usar seu desenho da hora. Mas às vezes ele nem viu, né, teve isso na internet. Aí eu entrei no, mandei mensagem pra ele, procurei os e-mails da assessoria dele, falei, pô, fui eu que fiz esse desenho do Marcos, tem como eu, ia mandar fazer um quadro pra entregar, pra ter esse contato. Eu tenho, eu nem tinha. Eu tenho um quadro dele aqui, que ele entrega pessoalmente, não sei o quê. Aí passam mais, um ano depois ele usou a foto, passam uns dois, três meses que eu mandei esse e-mail, me respondem, falam, pô, a pessoa responsável por responder os e-mails tinha saído da empresa, eu assumi agora, a gente tá relendo tudo, bora marcar pra semana que vem? Falei, caraca, tem uma semana pra fazer um quadro do Marcos. Aí minha mãe falou assim, pô, você não vai chegar e conhecer o Marcos, eu ia mandar só um quadro pra ele. Inventa uma outra coisa aí. Aí, daí a gente marcou pra uma semana, não sei o quê, eu lembro que em questão de três dias, eu fiz um álbum de figurinha. Nossa. Com várias figurinhas dele. Que era, na verdade, era o Palmeiras de 99 e o Brasil de 2002. Mandei fazer o álbum, fiz dois, fiz três, um de teste, fiz dois, um tá com ele, eu tá comigo, então só tem duas versões desse álbum. Irado. Aí mandei fazer as figurinhas, mandei fazer o pacote, ficou pronto no dia. Eu peguei lá e eu fui junto com o meu irmão, aí a galera que era palmeirense, a gente pegou a camisa pra ele autografar. Aí meu irmão nem é tão ligado em futebol assim, e a gente chega, chega lá no prédio que ele tava, que dá a agência dele, não sei, a gente senta no sofá, e o cara que atende a gente fala, ó, o Marcos só tá ali no banheiro, ele já vai sair. Fingindo tranquilidade, normalidade, sentado. E meu irmão que caga pra futebol, tremendo assim, aí entra, sai um cara de um metro e noventa e cinco, fala, opa, beleza, sei que fez o desenho aí, né, da hora pra cara, e meu irmão, ô Marcos, ô Marcos, ô que isso, Marcos. E olha que o Marcos é super legal, né? Não, super legal, aí ele pegou o celular e mostrou que também era foto do WhatsApp que ele usava e não sei o que. Ele usou por muito tempo, hoje faz muito tempo que já não usa mais, e hoje também... Mas cara, esse foi o primeiro cara que eu conheci pessoalmente por causa da internet, assim. Essa história dá um vídeo, inclusive, né? Dá um vídeo, dá um vídeo. Acho que talvez essa tenha sido o primeiro vídeo que eu fiz, há uns três, quatro anos Ah, você já fez um vídeo sobre isso? É, mas tipo, ninguém viu esse vídeo. Cara, mas tipo assim, né, do tipo, existe um álbum que só o Marcos tem, né? Aí, é legal. Isso, boa ideia, inclusive. E ainda, sem querer, eu esqueci, deu uma falha, não lembro o que aconteceu, que a figurinha do Rivaldo ficou faltando no Rivaldo de 2002. E o Marcos não tem essa figurinha. E ele falou que ia dar o álbum pro filho dele lá. Mas se um dia precisar dessa figurinha, só eu tenho essa figurinha e o álbum do Marcos tá incompleto. Só eu e o Marcos tem esse álbum, mas o álbum do Marcos tá incompleto. Isso é muito bom. Você fazer um álbum só pra duas pessoas na vida terem, aí o que você dá pra ele não é o completo. Sem querer, deu essa abertura que, putz, falta aquela figurinha. Eu tenho que falar com esse cara de novo. Marcar outro encontro, exatamente. Mas até hoje, ele deixou esse quadro, tá do lado de um, tipo, ele já gravou alguns vídeos que aparece um quadro do lado de troféus, assim. Caraca, ele gostou do quadro. Demais, né, cara? E é essa interatividade. E uma outra história que eu achei muito curiosa também é que, assim, as pessoas acham que o índio do Colo-Colo é o Cássio. É. Essa daí tem gente que fala brincando, mas... Falei, vou me aproveitar dessa piada que já existe, que é o famoso os memes da internet. Falei, vai que tem alguém que acredita, mas óbvio que nem a chamada. Falei, pô, por que o Cássio é o escudo do Colo-Colo? Quem ouve aquilo, pô, acha engraçado ver uma chamada apelativa, mas sabe que eu não tô mentindo pra polemizar. Falei, mano, beleza. Lógico que não é o Cássio, mas se você der essa chamada, você vai me explicar quem que é. Agora, você, quando você viu esse meme e falou isso aqui, pode dar um vídeo. Aí você foi estudar a história desses índios. É o que eu faço normalmente. Que tá no Guarani, que tá no Colo-Colo, né? Que é os Mapuxes. Inclusive, pô, você começa a precisar da história. A história dos Mapuxes é maravilhosa. Mano, você se perde na história e fala, caraca, dava um vídeo de três minutos contando é só essa história aqui, mas eu vou ter que cortar pra caramba, porque eu ainda tenho que falar do Cássio e ainda coloquei o Guarani e, mano, aí vai, com certeza, vai ter o comentário, ah, você só esqueceu de falar aquilo ali. Putz, eu não esqueci, cara. Eu queria muito falar. Não cabia, né? Não cabia. Mas é uma história incrível, realmente, assim. Inclusive, uma coisa que não coube no vídeo, que eu achei, pô, não tem tanto a ver, mas daria pra fazer até uma parte dois, é que o Cássio é gaúcho. E gaúcho tem a coisa do falar o Tchê. Aí eu descobri recentemente. Tem o Tchê que é um... Uma coisa meio... Uma gíria gaúcha, né? Aí muita gente discute a origem do Tchê e uma das maiores teorias do Tchê é que a tribo Mapuche, que alguns sotaques falam Mapuche, pega o Mapu, que se eu não me engano significa terra, e o Tchê é gente. Então é tipo gente da terra. E essa tribo tem a influência ali no Chile, Argentina e Uruguai, que Rio Grande do Sul tá colado, e o tipo gente, gente, fica Tchê, 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 que chegou no Rio Grande do Sul. Ah, mas ô Tchê, ô Tchê. É, o Tchê Guevara também, né? Leia quase o gente que chega no Rio Grande do Sul, e é uma das teorias, lógico, que tem histórias, que tem várias teorias, e às vezes eu conto a teoria mais legal. Sim. Não quer dizer que é verdadeira, mas é claro, mas as teorias estão aí para isso. Mas eu falei, pô, Mapuche, pô, olha que história legal, dá pra falar do Tchê, do sotaque que... Não, tipo assim, dá pra você começar com o Cássio, que começou no Grêmio, então dá pra fazer uma ligação. Perfeito, dá pra você ir até o Paraguai e terminar explicando a origem. A origem do termo Tchê, que é uma coisa forte entre os argentinos, uruguaios e Rio Grande do Sul também, né? Às vezes eu falo também, eu falo, mano, às vezes eu uso futebol só de desculpa pra falar de uma outra coisa, nada a ver com o que eu quero falar. Perfeito. E como o canal é de futebol, às vezes eu falo, eu dou uma entradinha no futebol, mas vou contar uma outra história aqui, que é nada a ver. Cara, eu vou te contar uma curiosidade. Quando eu tava lá na Record, nos tempos de Record, eu fui um dia no programa do Rodrigo Faro, fui participar lá na Hora do Faro. Sim. Mas não fui fazer lá o Hoje Não Faro, né? Mas seria legal. Eu com certeza ia sair daqui e procurar no YouTube essa... Mas era uma gincana entre legendários contra algum outro time, e aí veio a parte das bandeiras. Quase um chão suportiório. Isso, um passo repassa. Veio a parte das bandeiras, né? Aham, sim. De que país é essa bandeira. E, cara, eu quase gabaritei, assim. Por quê? Porque o futebol sempre me ajudou muito a saber. Muito. Bandeira. Cara, os símbolos também. Sempre que eu tô jogando FIFA com os meus amigos, ele vai lá, quero saber se... Ele sempre joga uma... E aí, esse aí que tá aparecendo na tela, de onde é? Aí, pô, muitas vezes eu sei quais são. Porque são muito... Cara, você vai entendendo, aí você falou geografia. Aí você entende que, pô, então no Paraguai é mais indígena, né? Porque, olha, dois times tem um índio. Pô, você começa a entender melhor, né, cara? Quem gosta de futebol, quem gosta mesmo, acaba aprendendo um pouco de geografia sem querer. Porque você vai falar, putz, por quê o Brasil... Altitude. Altitude, né? Por que os times brasileiros não jogam a Champions League, por exemplo? É uma dúvida que, às vezes, a galera que não é da bolha de futebol pode surgir. Por que o Palmeiras, o Corinthians, não tá jogando direto esse campeonato contra o Real Madrid e o Barcelona? Aí, quando você tá lá, você fala, pô, esse é o campeonato da Europa, esse é o campeonato da América do Sul. Isso. Você aprende o que é a América do Sul. Todo o continente tem uma Champions League, né? Exatamente. Conca Champions. Você assiste Copa do Mundo, você vê as bandeiras dos países. Você joga videogame, pô, videogame, chegava na aula de geografia, eu lembro até hoje, tem uma história, que a professora de geografia, ela foi dar uma aula explicando a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Perfeito. Aí, ela colocou o slide lá, passou um answer aqui, e eu, e a galera do futebol, a gente sabe qual a bandeira da Inglaterra, que é a branca com a cruz vermelha. Isso. E a tem a do Reino Unido, e a gente sabe até por que tem Inglaterra e Reino Unido, que é a Olimpíada, beleza. Na Olimpíada junta tudo. Isso. Na Olimpíada é o time Grã-Bretanha. E na Copa do Mundo tem Inglaterra, tem país de gás. A gente sabe qual que é cada um. Aí, ela dá aula, e eu nunca fui de contestar, batendo de frente com o professor. Aí, ela dá aula, e ela fala que a bandeira da Inglaterra é a do Reino Unido, e a do Reino Unido, e ela fala que é a da Inglaterra. Falhou. E muita gente fala isso. Não é um erro tão incomum, assim. Aí, ela termina de explicar, eu levanto a mão pro professor, só pra tirar uma dúvida. Não é aquela que é da Inglaterra e aquela do Reino Unido? Ela fala, não, 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 isso tá errado. Essa daqui. Aí, eu fiquei quieto. Aí, eu fico na dúvida, vou pesquisar depois. Fala, não, tava certo. Chega no dia da prova, tem qual que é a bandeira da Inglaterra e qual que é a da Inglaterra. Mentira. Eu respondo errado pra tirar nota. Eu falei que eu tava certo. Mas, ela continuava assim. Ou seja, quem errou essa questão, acertou na prova? É. Mas, assim, eu vi que ela falou errado, mas eu falei, pô, errar, todo mundo erra. Normal. É uma coisa que... Mas, persistir no erro? Pô, eu falei, vou ver se ela realmente tá falando errado, ou se ela falou sem querer. Por que pode ter acontecido? E daí, eu fiz uma pergunta como se eu não soubesse. Ela não jogava FIFA, entendeu? Caraca, eu não sei. Pô, professora, mano. Jogasse um videogame com nós, você ia saber. Não, e outra, tem uma outra, você tava falando, eu tava pensando como, hoje em dia o mundo já tá muito mais misturado, miscigenado e as portas das fronteiras se abriram muito mais. Mas, quando você pega o álbum de 94, assim, e você vai vendo os países, cara, tem a característica física de pessoas daquele país. Pra caramba. E, cara, isso me ajudou muito durante... Ah, esse cara aí é... Às vezes é até um preconceito, né, total, assim. Ah, esse cara aí é holandês, pô. Tem a cara dele. Alemão é um apelido muito comum no Brasil também. Um cara loirinho é alemão. Um cara loiro. Por causa dessa época, hoje em dia já não é mais assim. Não. Você pega a seleção alemã, ela não é mais constituída só de loiros. Você pega o Rudiger na Alemanha, nada a ver. Que também te ajuda a entender o mundo, cara. Muito. Você pega o álbum de 90 e você fala, ué, por que não tinha um cara como o Rudiger aqui? Por que você não tinha uma miscigenação na Alemanha? Todo alemão era... Sim. Você falou, bom, olha como eles mudaram os sobrenomes, os upamecano, os sobrenomes africanos jogando na seleção da França. Tem vídeos recentes que eu fiz falando sobre por que a França tem tantos jogadores de origem africana na França, a gigante maioria da França, na verdade. E por que, assim, qual que é a imigração? Mas a volta da imigração, por que? A gente pega no contexto histórico, a França colonizou quase a África inteira. E o jeito de colonização da França foi uma das mais mal... Nenhuma colonização é legal. Perfeito. Mas a da França conseguia ser mais maldosa que os outros porque ele cedia a liberdade, né, a independência, mas cobrava um valor. O que contribuiu muito pra vários países da África viver na miséria porque deve pra França. Só que qual que é o ponto positivo, se tem algum... Esses países que foram colonizados pela França começaram a falar francês pela influência francesa. e viram que não tem condição de viver na França, falam, pô, vou pra um país que tem condições melhores de vida e eu não vou ter dificuldade com a língua porque eu falo francês. Claro. Então tá tendo esse movimento da galera ir pra França e nada mais justo, pô. Vocês tiraram o que é nosso e a gente vai voltar pra isso. Esses jogadores de agora, da seleção francesa, que são os Chouameni, Camavinga, eles são a segunda geração de imigrantes. Eles são os filhos desses imigrantes que chegaram, né? Se eu não me engano, o próprio Camavinga não nasceu na França. Os outros até... O Mbappé até é filho de imigrantes e tudo. Total. Mas já tem uma galera que já tá começando a ter esse movimento porque às vezes a galera não tinha nem condições de ir pra França. Então começa a ter um pouco disso. Tem outro vídeo que eu fiz também porque não existem mais tantos jogadores com o nome Van na Holanda. Que o pessoal ainda faz... Ah, já não existem mais? Não, existem. Lógico que existem. Você vai achar o Van Dijk, inclusive, que é o mais famoso. Verdade, mas são muito menos, né? Muito menos porque na Copa de 2006, a Holanda chega a jogar um jogo que o time titular é Van inteiro. É Van Der Sar, Van... Van Bommel. Van Bommel, Van Der Ville, Van Walshwinkel, Van Steroy e... É verdade. Van pra caraca. O Van é filho de, né? É o filho de. Filho de. Tem essa coisa do filho de, mas também... Van Peta também. Aí eu brinco com o Van Peta que eu falo... Pô, a chamada é... Por que não existe mais nenhum Van na Holanda? Chamei. Só que daí a pessoa fala... Já quer me contestar. Pô, o Van Dijk aí é o Van o quê? Aí eu falo... Lógico que o mais famoso jogador holandês hoje é o Van Dijk. Mas na última Copa do Mundo era o único Van da Holanda. Tem razão, cara. Em 2006 era quase tudo. Todos os jogadores eram Van. E tem a origem... O que é que acontece do Van? É... Tem toda... É um sobrenome holandês, de essência holandesa. Mas também por questão de imigração, tem uma galera chegando na Holanda que tá tendo filhos e não passando esse Van pro filho. Então a identidade do sobrenome, apesar de ainda existir vários jogadores com o nome Van, não deixou de existir. Mas eu entendo perfeitamente. Mas não é a maioria, porque essa galera nova... Essa tradição está sendo mudada. Exatamente. O Depay, que nem gosta de usar o nome Depay porque é do pai dele, o Memphis, não tem um Van. E eu, vários outros jogadores... Mas porque ele também tem uma influência de outros países que não... Estão usando o Van. E o Van, além do filho de, é como se fosse o... Tem um outro significado que é, por exemplo, como surgem os sobrenomes na história da humanidade. Você é o Felipe. Porque você é o Felipe Solari. Vou inventar uma teoria aqui. Mas, por exemplo, você é o Felipe Solari porque o seu pai trabalhava olhando o sol. Perfeito. Aí eles vieram o Solari, aí você é o Felipe, filho do Solari, Solari, Solari... O Van Solari ficou o Van Solari. Aí, cada um tem um significado. E aí ficou, por exemplo, o Van Bomeu. Bomeu é abelha em holandês. Quando eu descobri isso, eu comecei a pesquisar no Google Tradutor o sobrenome dos caras. De todos os caras. Aí é tipo, Marco Van Bomeu. É o Marco da abelha. Algum super antepassado dele. Trabalhava num apicultor, sei lá. Aí ficou o Van Bomeu. Tem o Van Basten. Van Basten é bastão. É quase que em português, bastão. O filho dele era... O pai dele era beisebolista. Boivia ser, não sei. Tem o Van Der Varr, Rafael. Meu chará, Rafael da velocidade. E ele nem era tão rápido. Era um cara que era um meia a mais. E o goleiro era o Van Der Sar, né? Você falou Van Der Varr, né? O Sar, eu não lembro o que era o Sar. Não devia ser uma coisa tão legal. Era Sal. Devia ser. Van Der Sar. Mas é muito louco. Você fala, pô, tem toda essa história aí. Hoje não tem tanto holandês com Van. E tem uma explicação do que está acontecendo no mundo hoje. É isso. Você começa a entender também a atualidade das coisas. Como alguns países estão mais abertos. E como isso também muda o poderio dessa... Essa seleção é numa Copa do Mundo. Pra caraca. Porque, pô, eu considero que hoje em dia a França é muito mais forte por causa da presença dos africanos. Acho que deu uma mesclada ali que é muito interessante. Você pega a seleção de um país e quase soma com a seleção de um continente. Exato. É muita apelação. A França é um dos continentes que mais subiu em nível de futebol também. Sim, mas você traz também algumas características físicas. Que eu, naturalmente, por genética você já não tinha. Exatamente. E aí, cara, aí é loucura. Agora, tudo bem. O cara que é imigrante é uma coisa. O cara que quer se naturalizar, eu acho... É uma coisa que... É uma coisa que a gente brasileiro não curte muito. Ver um brasileiro jogando lá fora. Não, e aqui a gente já... Assim, pelo menos a gente não tem até hoje... Sim. Jogador naturalizado. Tem... Agora tem o Andrés Pereira, né? Que apesar de ser totalmente descendente brasileiro, ele nasceu na Bélgica. Caraca, é verdade. Ele é, tipo, lógico, ele é muito brasileiro. Sim, total. Fala o português, tem sotaque. O Andrés não é um nome em português tão comum, mas até existem alguns. Mas Pereira é Brasil pra caraca. É, e ele quis vir aqui pra jogar no Flamengo, né? Então, ele tem... Mas ele é o... Dessa geração mais profissional, acho que ele é o primeiro, já teve outros historicamente. Mas ele é um cara que desde o começo escolheu jogar pelo Brasil, não é? Eu não tenho certeza pra falar. Não sei se ele chegou a jogar nas categorias de base lá da Bélgica, não tenho certeza. Porque a carreira dele começa lá fora, né? Começa lá. Isso, é. Começa lá. Aí, talvez, por uma influência de Europa, mas ele escolheu... Acho que a mãe dele é brasileira. Aí, ele falou, não, eu quero ser brasileiro. E ele nunca foi um cara tão cogitado na seleção. Começou a ser dono de carreira, mas falou, pô, tem cara que a gente gosta, que fala, pô, eu prefiro ou o Brasil ou nada. Sim, né? Tem cara que vê que a competição é alta e já se naturaliza pra ter mais sociedade. Até porque, se a gente parar aqui pra pensar, o Andrés talvez já tivesse aí nas costas duas Copas do Mundo se tivesse escolhido a Bélgica. Também. E seria mais fácil ele jogar lá, né? Teoricamente. Apesar da Bélgica de 2018 que tirou a gente, mas... Então, é. Mas o tipo de jogo do Andrés ia encaixar que nem ouro com o De Bruyne, a turma toda lá. O Andrés Pereira. Nossa, o Andrés ia voar ali. Agora, o que a gente tem também são jogadores... Assim, o Garnatio passa por isso, que é filho de... Quando você é filho de dois... O pai é uma coisa, a mãe é outra. Teoricamente, você como jogador, você pode... Quase que escolher, mesmo. No local dos dois, você quer seguir o teu caminho. Mas essa escolha é desde pequeno. Isso. Assim, pô, esse cara pode vir a virar um grande jogador. Ele tem passaporte italiano. Por exemplo, nessa última convocação, o Brasil convocou o Galeno do Porto. Que é um cara que tá começando a aparecer agora no Porto. Beleza. Não é quase desconhecido aqui pra galera do Brasil, mas ele já tava sendo cogitado na seleção portuguesa. Aí ele convoca. Aí eu não sei se é verdade, porque a mídia às vezes inventa algumas coisas. Mas dizem que o Galeno não aceitou de primeira, porque ele ia esperar a convocação portuguesa pra ver se ele tava lá. E se ele saísse na de Portugal, ele podia escolher de Portugal. Não sei se isso é verdade, mas só pra colocar na história, tem uma galera que fala, putz, o Diego Costa, que escolheu jogar pela Espanha, ele foi convocado pela seleção brasileira também e negou aí. Cara, eu acho que assim, o jogador ele coloca muito na balança como ele foi recebido naquele país. Porque às vezes ele saiu do Brasil muito cedo e ele foi realmente criado e aceito e desenvolvido pro futebol na Bélgica. E ele tem um tipo de agradecimento, assim. E ele tem uma relação enraizada, ele tá lá desde 13, 14, ele nem jogou aqui, a gente nem viu ele jogar aqui. Aí eu acho que a pessoa tem realmente o direito de... Ah, faz sentido, sabe? Tiago Mota na Itália, o Pepe... Agora, tem jogador que fala assim, não, 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 foi aqui que eu me desenvolvi e tal, mas eu sou brasileiro e que é mais ou menos o que o Messi fez. Porque quem desenrolou o Messi no futebol foi a Espanha. Demais. Mas ele tinha um negócio dentro dele que ele queria jogar pela Argentina, acho que principalmente pelo Maradona, ele tinha ali uma... Inspiração, uma referência absurda. Por isso que referências são boas, cara. Porque numa dessas, as referências do futebol brasileiro podem salvar um futebol. Futuro craque brasileiro que fala, não, eu quero jogar na seleção que o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho jogar. Demais. Sabe, né? Por outro lado, assim, também agora querendo ver o outro lado do jogador, dependendo, até entendo um pouco também uma visão, porque eu acho que é uma coisa que eu falo muito com os amigos meus. Às vezes a gente quer colocar muito no jogador um sonho, que é um sonho nosso, e às vezes o jogador entra numa boja que ele só quer ganhar o seu profissional. E a gente julga o seu profissional, tipo, jogar só pelo dinheiro ou jogar no melhor time, jogar na melhor seleção, como uma coisa muito errada. É, o mercenário. O mercenário só joga por dinheiro, não tem amor ao futebol. Mas tem muito jogador que é isso, e pô, fazer o quê? Às vezes o cara escolheu jogar na tal seleção porque ele viu que ia ter mais oportunidade, e se ele não tem esse amor ao futebol, ele pensou na carreira dele, pensou como profissional. Pô, vou abrir mão dessa empresa aqui brasileira, porque eu recebi um contato de uma empresa alemã e vou trabalhar lá o resto da vida. Isso. E eu não tenho amor à minha profissão, eu tenho amor à minha família e eu sei que meus netos vão ter dinheiro por causa disso. É, assim, tipo, pai não é quem faz, pai é quem cuida, né? É, tipo assim, a pessoa, eu entendo o nacionalismo, e o nacionalismo é importante, porém, se cara, se você foi super bem aceito em outro lugar, e você se sente pertencente a esse outro lugar, depois de uma década, claro que acho que tem que ter alguns parâmetros, assim, olha, no mínimo 10 anos no país, pra primeiro você dizer se quer ser daquele país ou não, entendeu? É. Se não, se um jogador brasileiro começa a falar assim, pô, aqui não tá dando, bicho. Ah, vou lá pra Ucrânia, lá. Se naturaliza de um país que ele nem jogou, né? Ou começa a descobrir uns países que o tataravô foi, aí tinha uns passaportes, qualquer coisa, sabe? Aí realmente aí começa a virar meio um mercado e seleção não é lugar, seleção tem que ser quase que imaculada, intocável, porque na hora da Copa do Mundo tem que ser as características de jogo de cada seleção. Perde o valor do que significa a seleção. Perde a essência, é. Apesar que eu também tenho essa coisa, tipo, pô, acho que o mundo tá caminhando pra uma coisa mais global, assim. Tanto que, ó, tem uma coisa que às vezes eu fico aí não tanto no futebol discutindo com a minha cabeça, pô. Por que o Brasil, eu sou dono do meu país, Estados Unidos, porque eu nasci nos Estados Unidos e eu posso proibir uma pessoa de entrar nos Estados Unidos, sendo que a pessoa não escolheu nascer no país que ela nasceu. Claro, claro. E a maioria das guerras ou discussões políticas hoje tem a ver com essa coisa de fronteira, tipo, você pega lá a Rússia, a Ucrânia, você pega Israel, tem essa... Mano, quem disse que você é dono disso daí porque você nasceu aí... Você nasceu no mundo, você não nasceu... Quem fez esses desenhos aí no mapa que... E falou, a partir dali é seu, a partir daqui é meu. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas aí, não. Não, não sei. Quem fez isso aí, sorte pra quem fez, mas eu não fiz, deixa eu ir. Estados Unidos sem visto, pô. Pô, o que que é isso aí? É, aí você tem que pegar uma autorização pra entrar em um lugar porque alguém lá em mil e bolinhas falou, aqui é nosso. E esse cara não... Ninguém nem sabe nem quem é que é. Mas essa é a grande... E você vê no que que deu, né? As guerras são baseadas por... A maioria das guerras é sobre disputa de território. Pô, isso... Que é loucura, né? É loucura. Quando você para pra refletir, é legal. Eu gosto pra caraca de futebol, é legal a competição, você vê o país. Mas, mano, quando você pensa em mundo, por que aquilo é seu? Por que eu tenho que pagar pra entrar num tal país e... Ou pegar a vista, que nem você falou? Exato. Ou viajar e alguém daquele país tem que autorizar eu entrar lá dentro, porque ele nasceu lá. Mas, mano... Uma política muito... Nada a ver. Ou você nasce num país e isso também tem... Aí vai pra outros fatores. Você nasce num país que, às vezes, tem bem menos privilégios do que nascer em outro país. Aí você tem que viver naquele país porque você nasceu lá. Isso. E a culpa é sua. Ninguém mandou você nascer aí. Você vira, irmão. É cruel, né? E assim... E quem nasce naqueles lugares que, assim, não tem nada, entendeu? Realmente... Não dá. É complexo, assim. Mas, cara, o futebol sempre representa, eu acho, que tudo isso, assim. E quando você... A gente tava conversando aqui antes de começar o programa, que é... Como é teu cronograma e tua criação, assim? Tipo, vamos supor que tem alguém aqui assistindo a gente que quer fazer, quer começar... Pô, também quer... O que que é? Conteúdo diário e como você faz esse processo, assim? Você falou que tem um dia que você dedica a gente só pro roteiro, né? Assim, uma coisa que eu... Quando eu falei, putz, vou virar criador de conteúdo, sair de onde eu trabalhava, que os primeiros vídeos começaram até uma coisa que eu decidi. E falei, pô, tem uma coisa que eu aprendi vendo muito o Shark Tank também. Boa. Que os caras falam direto que isso me pegou. E isso eu vi em vários episódios, que às vezes a pessoa vai e apresentava a ideia, mas ela tava trabalhando em outro lugar. E fala, mano, se essa ideia não te convenceu nem você a largar o seu emprego, por que eu vou comprar a sua ideia sem nem você comprar a sua ideia? Eu ficava, putz, então beleza, eu tenho que ir pra essa e tenho que dar um nível profissional. Se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que ser profissional nisso. Aí, beleza. Hoje eu alugo uma sala que era a casa da minha tia, que eu montei meio que um escritório lá. Um estúdiozinho. Um estúdiozinho e computador, chego. Não preciso, assim, lógico, não é um horário exatamente comercial, mas eu sigo um segunda a sexta. Chego lá em tal horário, falo, pô, vou ficar tal horário. Tem o dia que eu chego na segunda, é o dia que eu tiro de planejamento. Então, beleza. Na segunda, acho que também até pelo meu estilo de vídeo, na segunda eu decido qual vai ser o vídeo da terça até a próxima segunda. Então, eu já tenho as ideias. Você já fecha uma semana. Eu já pego aquela planilha e falo, pô, lógico que às vezes muda, às vezes acontece alguma coisa legal que eu falo, pô, o vídeo de quarta era esse, mas eu vou fazer um hoje pra falar disso daqui. Mas, normalmente, já pego o cronograma. Seleciono ali sete ideias. Seleciono sete ideias. Pô, essas daqui são legais. Aí eu começo a pesquisar, porque são ideias que eu já tive antes. Então, já passou pela minha cabeça, já tá pré-montada. Aí eu vou pesquisar, putz, essa ideia eu achei que era legal, não é tão legal. Essa ideia, essa ideia que é melhor do que eu pensava, porque eu vou fazer, por exemplo, pego um tema, começo a pesquisar sobre esse tema e vejo que uma outra história é mais legal do que esse tema. Ou às vezes começa a ver as imagens que tem disponíveis sobre aquele tema. Também tem. Essas imagens são incríveis, né? Contar essa história vai ser mais legal, vai dar isso por aqui. Ou às vezes, pô, não vai dar tanta visualização, ou não é uma coisa... Mas eu quero falar disso também. Acho que tem essa liberdade um pouco, não fico tão preso ao que o pessoal pede pra você falar. Segundo, eu normalmente planejo. Aí tem o dia que eu monto os roteiros. Um dia não tem, tipo, terça é o roteiro, quarto, depende muito da semana. Por exemplo, quinta-feira eu vim pra cá. Eu vim pra cá, aí tem... Hoje mudou um pouco. É o dia que eu ia gravar, eu vou gravar na sexta os vídeos de sábado, domingo e segunda. Perfeito. Aí eu gravo, pego o roteiro. Depois que eu termino o roteiro, já fiz a pesquisa. Isso leva um tempinho. Fiz a pesquisa, terminei ali o roteiro e falei, pô, o roteiro tá legal. Aí o segundo passo é pegar as imagens que eu vou colocar de fundo. Antes de eu começar a gravar... Antes de você gravar, você já vê as imagens. Eu já visualizo como vai ficar o vídeo final. É importante. Aí pra... Porque é quase uma pré-edição antes da edição. É porque às vezes também você joga com a imagem. Você tá falando e você fala, por isso tem essa foto do Zico do lado desse carro vermelho maravilhosa, né? Você consegue... E eu já penso, putz, se eu colocar essa imagem, eu já vou falar isso daqui e apontar nisso daqui. Isso. Pô, outra coisa. Você grava no croma ou você grava no croma do celular? Você grava vendo a imagem ou sem ver? Eu gravo vendo a imagem. Eu coloco, tem no celular, tem o... O croma do celular. O croma do celular, já vejo a imagem dele. Ali, já faz ali, né? Daí eu já penso, já fica quase que pré-editado, né? O que é que eu não... Eu coloco na edição depois as imagens que vão aparecer ali na frente. Mas até isso eu já pego antes. Ah, então você faz isso aí, depois você vai na edição e aí você coloca aquelas entradas de imagem e tal. Por exemplo, a história que eu contei do time cubano, a seleção de Cuba foi jogar a quarta divisão. Esse time da quarta divisão da Alemanha chama Bonner FC. E eu, às vezes, eu já penso na piada... Eu nem gravei esse vídeo ainda. Mas quando eu for falar Bonner FC, vai aparecer uma foto do William Bonner com a cara do Vasco. Que é só pra fazer uma piadinha ali que quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Mas... É porque você... Achei legal fazer. Sempre que você desenvolve um conteúdo desse... É, quando você desenvolve um roteiro desse, você também tá fracionando o roteiro com as fotos, né? Sim, pra caramba. Ou seja, daqui até aqui vai ter essa foto. Daqui até aqui vai ter essa foto, né? Eu não gosto de ficar muito engessado, mas como já faz muito tempo, meio que tem uma fórmula do tipo de conteúdo que eu faço. Normalmente, eu separo a chamada, que é ali no máximo duas, três linhas, que é a coisa dos cinco segundos que eu falei. A chamada, beleza. Aí depois, é quase uma aula de redação. Isso. Aí eu pego uma introdução ao tema, tipo, às vezes eu vou... Dê essa chamada e às vezes esse vídeo pode furar a bolha. Por exemplo, direto, tem vídeo que eu faço que esse segundo parágrafo, eu falei, pô, ficou meio desnecessário. Eu corto, não vou. Mas tem vezes que eu vou falar de um time de futebol, que o cara que conhece futebol sabe o que eu tô falando ali. Mas o cara que caiu naquele vídeo precisa dessa introdução. Aí fica no segundo... Tipo o subtítulo, né? É, tipo, explicando... Ou às vezes eu faço a chamada, que nem eu falei do... Pô, por que não tem mais nenhum jogador com o nome Van na Holanda? No segundo, eu tenho que explicar que tem um Van na Holanda, porque o pessoal vai comentar. Ótimo. Aí dali pra frente, vira o conteúdo e no último tem um encerramento. Então, normalmente, é quatro ou cinco parágrafos a média. Nesse parágrafo, eu já escolho que imagem vai pra cada parágrafo. Vou gravar, gravo e normalmente, como já tá meio que pré-editado, ou essa finalização de edição leva uns 20 minutos, meia horinha, eu edito antes de postar. Aonde você edita? No CapCut do celular. Mas você tem entradas, assim, de imagens? Você faz no CapCut também? Dá um trampo pra caramba. Caraca, meu. Eu sempre gostei mais de mexer no computador. Nossa, eu também, velho. Mas por questão de praticidade, como eu gravo pelo celular, pra eu mandar pro computador, pra editar, pra devolver pro celular e postar pro celular, que agora que algumas plataformas estão deixando postar pelo computador. Mas bem sempre foi assim. E daí, como eu já me acostumei, eu ouvia gente, por exemplo, quando eu fazia desenho, eu fazia pelo computador, eu via um pessoal desenhando pro celular. Falei, mas nunca que eu vou fazer isso daí. Mas agora, tive que aprender e me virei nisso. Tudo é culpa do algoritmo, que fica te pedindo pra você entregar conteúdo, 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 conteúdo. E você, às vezes, não consegue mais ter tempo de degustar o conteúdo que você tá fazendo e de jogar num Premiere da vida, de dar uma brincada, não sei o quê. De gastar um tempo de colocar uma... Né, cara? Cara, tem edição que eu tô fazendo assim que eu não consigo nem mais editar com a música. Não sei se no CapCut dá pra editar em cima da música ou não dá. Mas eu faço edição no CapCut sem música, depois eu jogo lá e eu jogo uma música e vai que vai. Não consigo nem mais ter essa coisa do... Aqui a música virou. Vou virar a imagem. Ah, tem essa edição mais em cima da música. Você criava, acho uma peça muito mais, sei lá. Trabalhado. Porque às vezes, pô, você tem que... Ah, você vai perder o tempo. Até jogar no Premiere, alguém já fez no Chrome aqui do celular e você perdeu aquele tema, entendeu? E às vezes você fica nessa... Putz, gastei tanto tempo na edição. Teve um cara que falou disso daqui, gravou na sala dele sem nenhuma foto e foi um vídeo bem mais... E eu, cara, o meu maior sofrimento é essa transição. Meu pai é diretor, meu pai sempre... Ele é fotógrafo, meu, sempre com fotômetro, com foco, com... E, cara, de repente tem que fazer um negócio aqui que não é sobre a qualidade da imagem, por mais sejam redes sociais de imagem. É sobre aquilo que você vai estar falando e sobre a rapidez. Sim. E sagacidade que você sobra aquele conteúdo. Esses dias eu estava vendo um corte do editor do Mr. Beast, que é o maior canal do YouTube do mundo hoje. Um canal que eu não assisto, mas... Eu sei que a gente sabe qual que é o maior, que é o cara que faz os desafios lá. E era ele conversando com o editor de um outro canal muito grande. Aí ele fala... Aí teve, parece que, uma troca. Tipo, o editor do Mr. Beast foi editar um vídeo desse outro cara e esse outro cara foi editar o Mr. Beast. Ótimo vídeo, inclusive. Aí esse cara vai lá fazer edição e ele tem um... Ele gosta de ser editor. Aí na chamada ele coloca uns elementos lá, faz uma edição, não sei o quê. Fica bonito esteticamente e fala, putz, isso daqui ficou um vídeo legal. Entrega para o Mr. Beast. O Mr. Beast fala, mano, muito bom o seu vídeo, mas corta essa parte que você fez. Por quê? Mas sabe essa parte boa que você fez? Essa parte boa... Porque o... Aí o cara explicou por quê. Porque na leitura dele... A audiência dele. O Mr. Beast foca na audiência. E ele é um cara que fala com todos os públicos. Então ele tem que ser o mais simples possível, porque quanto mais edição, mais coisas, você vai ficando mais nichado. E ser simples é complexo. E ser simples é complexo também. Mas também quando a gente começa a gostar do conteúdo que a gente faz, e fala, mano, eu quero ter um carinho maior por isso daqui. Porque se eu estou falando disso e ficou muito simples, pode ter um milhão de visualização, mas eu não gostei do que eu fiz. E tem vídeo que é assim, pô, eu termino o vídeo, o vídeo não vai bem. E eu falo, mano, eu gostei de falar disso, que é nóis. E tem vídeo que às vezes, por dizer, esse tema nem era tão legal, e muita gente curtiu, mas, mano, eu não... Só pelo número também... Claro, acho que primeiro tem que estar satisfeito com o conteúdo. Eu tenho visto os vídeos do René, né? O René que fala das camisetas de futebol, sabe? Sei, sei, sei. É que tem a... Acho que é a Legend, né? Com as camisetas bem legais com os... Sabe, tem os nomes do jogador e não sei o quê. Ele tem um cuidado, que é um cuidado que deve ser muito mais complexo, mas ele grava, ele se grava num croma, e depois ele sobe as fotos. Você vê, as fotos vão com uma qualidade muito maior. Que é a foto. É, lindo, fica bonito aquilo. Mas esse fica bonito, eu fico pensando que, tipo, esse lance estético sou eu, mas pouquíssimas pessoas estão se preocupando com isso. A galera quer... A galera não tá falando, nossa, que foto do Cafu animal, hein? Galera tá nem aí. É sobre o conteúdo e tal. Então é isso, é você sempre ficar colocando na balança e ver o que que você precisa fazer pra que o seu conteúdo caminhe. E você vai aprendendo muito de edição também. É, pra caramba. Por exemplo, tem um amigo meu que uma vez a gente foi num dos eventos e a gente fica trocando ideia sobre... Pô, isso daqui tá dando certo. Pô, aprendi isso daqui. Ô, fiz isso. Aí tem um amigo meu... Eu ainda fazia vídeo sem trabalhar tanto nessa edição, mas tive que aprender a editar. Fazia uma... Meio que o vídeo ficava numa coisa só. Ele falou, mano, fui num cara que fala sobre... algoritmos e tudo. E com estudos ele provou que com essa era de vídeos rápidos, meio que você tem que fazer vários vídeos dentro de um vídeo só. O que é que ele quis dizer com isso? Daí ele mostrou um vídeo dele. Mano, olha aqui, eu tô falando aqui e de repente tem um corte e eu tô em outro lugar. Tem um corte e aparece outro... E tem... Mostra que teve essa transição. E eu falei, putz, eu tenho que fazer isso daí. Daí hoje tem esse... Eu tô... Tem a chamada, quando vai pra um outro frame, eu faço alguma balançadinha, alguma coisa. Ótimo. Porque essa coisa da pessoa entender que ela viu um vídeo e agora ela já tá vendo outro, isso ela vai parando, vai parando. É que é dinâmico e é aí... Tem que ter essa velocidade e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, tem quase um estudo ali científico em cima disso que é essa necessidade da dopamina, né? Essa novidade, esse corte, né? Então hoje em dia a gente entrou nessa loucura que cinco segundos eu falando aqui assim só já não basta, é chato. Cinco segundos eu falando aqui, é chato. Quem tá no Instagram, é chato. Então precisa... Eu tô falando aqui cinco segundos, aí eu tô falando aqui, aí agora eu vou tá maior, aí daqui a pouco eu vou tá invertido. Sabe, você tem que ficar tracionando toda a tua imagem e ficar mudando e faz o raio e faz... Cara, assim, realmente todo mundo tá precisando de tanta injeção de dopamina. É legal você ter uma preocupação, mas ter que entregar essa fórmula de colocar várias coisas porque senão é chato também. É, e é uma fórmula que tudo bem, a gente entende e faz. Realmente a gente faz, a gente bota em prática e funciona. Porque quando a gente fazia um corte aqui só que ia pra você e depois ia pra mim, ia pra você, não tava funcionando. E quando a gente fez um estudo brabo lá de entender que o corte tem que ser cortado no meio, a parte de baixo é alguma imagem, né? O nosso corte de podcast é mais... Embaixo é alguma imagem, em cima é a pessoa falando com várias mudanças e vai pra preto e branco, e vai pra mais colorido, e vai quando... E cara, quando a gente começa a fazer isso... E o cara fala alguma palavra, aparece uma imagem daquela palavra. Isso, aparece uma figurinha, ou uma pessoa que falou William, apareceu William Bonner, não sei o quê. E funciona. E aí você vira um escravo disso e realmente esse é o caminho e tamo aí, né? Jogando o jogo. Quando você quer fazer uma opção sua, deixar mais bonita é legal, mas quando você sente que tá caminhando pra uma obrigação de fazer aquilo, já perde a naturalidade. É, tome cuidado quando você estiver... E tem vezes que eu falo, putz, mano, eu poderia colocar várias imagens aqui, mas vou fazer mais simples, porque aqui eu tô só enchendo linguiça, que o pessoal falava direto aí. Pô, ficar colocando imagem só por colocar, porque é legal, quando você tá falando de um time, aparecer a imagem daquele cara e não sei o quê. Isso. Teve uma... Ilustrar, né? Ilustrar. Por exemplo, fiz um vídeo pra Foot Fanatics recentemente, que é do jogador que usava o nome gigante na camisa. Ah, e tem que aparecer o nome gigante na camisa pra pessoa entender como é grande aquele nome. Se eu não colocar imagem, não vai. Ah, isso vai prender, isso prende a audiência, isso ajuda... Cara, às vezes a gente tá aparecendo cada vez menos, daqui a pouco vai ficar só a voz, porque eles querem imagem, imagem, imagem. Aí os coaches, os especialistas falam, não, mas você tem que aparecer pra gerar uma imagem, e as pessoas se identificarem com você. Aí outros caras falam, não, porque o Coisa é canal Dark, você não tem que aparecer pra ganhar dinheiro. O que eu não acredito nisso. É, eu tenho vontade de ter os dois. Os que eu apareço, e os canais Darks que não apareço, só fazendo... Pra fazer uma coisa aleatória, e o pessoal não associar. É, e às vezes também fazer um giro, tipo assim, pô, aí no canal Dark dá pra você ser assim... Se perder. Ao contrário, aí dá pra você ser assim, eu vou seguir tudo que dizem que tem que seguir, vou ser polêmico, sabe? Aí você deixa pra fazer lá. No nosso individual, a gente faz a coisa mais do que a gente gosta. Mais do que a gente gosta. E lá, lá joga o jogo, sabe? Tipo, sei lá, top 10 acidentes aéreos. Sabe por quê, cara? Porque é isso que dá... Só pelo algoritmo você fala, né? É, pô, você faz um trabalho lindo lá de podcast, recebe convidado, faz não sei o quê, 1.500 views. Você bota 10 aviões batendo, 80 milhões de views, cara, é pra bater a cabeça na parede, entendeu? Mas aí é aquela coisa que... Outra coisa que se tivesse essa faculdade da criação de conteúdo, tinha que ter a matéria saúde mental e entender o que é que é tudo. Psicologia, ia ter que ter psicologia. Pra caraca, psicologia, no sentido, que nem eu falei, quando você entra nessa ideia que seu conteúdo é mais qualificado, você também tem que entender que você é mais nichado. Então você tá fazendo uma coisa que gera mais conteúdo, um conteúdo mesmo, que a pessoa terminou de ver seu vídeo e aprender alguma coisa, normalmente ele não vai ser tão visto quanto uma pessoa que só mostrou aquilo ali. E você não tem que competir visualização com essa pessoa, porque senão você vai ficar louco. Você fala, mano, esse cara gravou a rua, uma capivara atravessando a rua teve 5 milhões. O vídeo mais visto do TikTok é um doce de morango no sofá. Aí você vai ficar revoltado e você vai relargar tudo. Mas você tem que entender que, pô, eu faço isso por outro motivo. Eu faço isso daqui porque... Porque eu gosto, porque eu quero, né? Quero ser reconhecido. Pô, por exemplo, tá aqui no podcast o Solário, eu acho da hora o que eu faço, mano. Eu fui conhecer o VSR e ele, mano, me conhecia. É diferente de eu ficar fazendo qualquer coisa por número. É, nem todo o retorno da comunicação está nos números. Não. Seja no número de view ou seja na grana. Grande parte do retorno também está nesses encontros. Pra caralho. Nisso que você vai montando e vai, pô, vai conhecendo essa galera. O processo é longo, entendeu? Então daqui uns anos o VSR vai ter um projeto, vai precisar de alguém que traz curiosidade. Pô, pode chamar. Exatamente, cara. Eu acho que o giro é esse. Por isso que é importante ser ético, é importante... Então, você até falou isso, me deu agora uma grande... Até acho que eu tive uma ideia pra vídeo também. Olha aí, caraca. Um vai ajudando o outro. É, acho que assim, quais seriam os cursos, quais seriam as aulas dessa faculdade? Nossa. Acho que o vídeo é assim, ó. A faculdade de rádio e TV está velha. Vamos renovar a faculdade. Faculdade de Internet e Podcast. Quais seriam as aulas, entendeu? Pra caraca. É, aula de psicologia tem que ter. Obrigatório, porque o pessoal está tudo louco. Edição no CapCut. Edição... É, inclusive, eu tive aula de edição de publicidade e não liguei muito. Depois falei, putz, podia ter aprendido um pouco mais. Eu me dediquei muito pra aula de Photoshop e me ajudou a fazer desenho, mas hoje eu quase não uso Photoshop também. É, assim, se a gente pegar as aulas que a gente teve na nossa faculdade, tem algumas que você já vê que são totalmente obsoletas. Ah, é. Você não vai usar pra nada. Enfim, eu tenho... Às vezes eu falo com o pessoal da faculdade ainda, eles falam, mano, o que você aprendeu na faculdade que você ainda usa hoje? É difícil você falar o quê, mas eu sinto que eu ainda faço muito isso daí, questão de você fazer um conteúdo pensando em uma marca, em uma coisa, e como o público vai receber a questão... Porque o nome publicidade é comunicação, publicidade, propaganda e marketing com ênfase em criação. Nossa, é esse o nome? É o nome inteiro que ninguém falasse. Mas, mano, se você pega o nome, tem criação no nome, você tá criando algo porque você cria campanhas, cria não sei o quê, e tem comunicação. Então, você aprende a se comunicar, aprende a mandar uma mensagem, aprende não sei o quê, e isso eu uso pra caramba ainda, entendeu? Total. Você, às vezes, você só muda, ao invés de você pensar numa campanha, você vai pensar num vídeo. E muitas vezes, uma campanha é um vídeo. Então, eu tô ali fazendo ainda um pouco. Todo vídeo que a gente sobe é uma pequena campanha nossa. Todo conhecimento é válido. Você vai usar alguma hora, alguma coisa que você aprendeu, nem que seja pra contar uma piada. E ouvir os macacos véio mesmo do rolê que você tá querendo entrar ali, ouvir eles, que são os professores, os mestres. Vai ter coisa que você não... Vai ter professor bom, vai ter professor ruim, vai ter coisa que você vai usar, que eles vão dizer, vai ter coisa que você não vai usar. Mas é necessário, são necessários. Senão, cara, você vira uma celebridade com 17 anos dentro do teu quarto. E você tá numa boia que você não sabe o que é real. E aí, daqui a pouco, você se envolve em umas polêmicas e tal e perde tudo, entendeu? Ou entra no Big Brother e não sabe o que é a vida e o que é aqui fora. Nossa, existem pessoas. Caraca, é um meio muito louco. E agora, então, pra 2024, você continua fazendo os seus vídeos? Você tem alguma inquietude de algum projeto novo? O que você pensa por esse ano? Eu sou louco de... Passam vários projetos na minha cabeça, só que às vezes você fala, putz, mano, pra eu me dedicar pra isso, eu vou ter que abrir mão um pouco daquilo ali também. Total. Você até falou, ah, fazer um outro projeto nada a ver, eu já até pensei em fazer um podcast que eu não apareço, se alguém ver, não associar a minha imagem, pra falar de coisas, que nem eu converso com meus primos lá, que me ajudaram muito na página, inclusive o Cauê até hoje, ele que faz os posts de estatística e tudo, que às vezes a gente chega em umas conversas e discute a filosofia do mundo. Por que que a Terra é redonda e... Não, a gente não é terra planista, mas, tipo, a gente entra nos papos de alienígena e falar umas coisas nada a ver com nada e inventar umas verdades da nossa cabeça, isso é um projeto que eu tenho na cabeça. Um podcast mais soltão, Um podcast soltão, mas, assim, por intenção pessoal, não pra isso viralizar ou ganhar dinheiro com isso, mas pro futebol, eu penso em fazer algumas coisas mais voltadas pro YouTube, que eu acho que eu não invisto em conteúdo original pro YouTube e acho que eu gostaria, por exemplo, a gente falou no começo que o YouTube tá começando a pensar a galera que entra no YouTube ver canais no YouTube, ter programação, o Akazia TV, o canal Goat, a própria TNT, acho que foi a primeira no Brasil, tem uma programação, tem o programa tal, tem a transmissão do jogo, tem não sei o que, e eu acho que, eu gostaria ou de estar nesses canais fazendo algum programa meu. Ju, eu acho que caberia, você caberia bem aí trazendo matérias legais, assim, né, matérias especiais, mas, cara, você falando isso, assim, também, eu acho que, realmente, o seu conteúdo daria, dariam séries muito legais e talvez com a inteligência artificial você consiga hoje até desenvolver de alguma maneira, assim, usando, né, o texto, essas coisas que desenvolvem um texto, porque aí você fala, ah, os índios, do Paraguai, aí você pode criar essas imagens, a série pode ficar até interessante visualmente, assim, né, se criar essas histórias. Um cara que eu tenho como referência na criação de conteúdo, já, que nem é tão de futebol, é o Castanhari, que eu acho que é um cara embaçadíssimo no que ele faz. Boa, boa, boa. Que conta histórias através de efeitos, né, como visualização gráfica, né. Nossa, é muito profissional, que inclusive fala que ele investe tanto que o que ele ganha do YouTube não paga as contas, ele tem que ganhar por outros meios. E ele faz uma série na Netflix, não sei se chegou a ver, contando muito louca. História do mundo. É, tem umas coisas assim. Eu falo, mano, seria muito louco eu ter uma série que quando eu for contar a história do Colo-Colo, eu ir lá pro Chile e mostrar uns índios. E a gente, de repente, falar com esses caras, os indígenas lá, e de repente eu volto pra cá, vou contar uma história do Maracanã, e eu tá no Maracanã, e... Pô, aconteceu isso. Tipo assim, entrando no... Isso é um projeto mais pra longo prazo, mas passa na minha cabeça também. Eu tava falando com o Futeboteco, acho que você chegou a ver. Eu assisti. A gente falava sobre a falta que faz as matérias do Mendel Bidlovski, por exemplo, que é da ESPA, aquelas matérias que você tá vendo o jogo, aí entra no intervalo, a gente até tava falando que a Max tem feito boas matérias disso, que entra nos intervalos da Champions League ou do Paulistão, vê uma matéria especial sobre o Douglas 10. Aí pô, o Douglas 10, aí foram na casa do Douglas, aí conversaram com o Douglas, foi bater uma bola, não sei o que. Nossa. Matérias, né, realmente, você tá lá assistindo Corinthians e Guarani do Paraguai, no intervalo, entra você no frente do estádio do Guarani do Paraguai, contando a história do índio que parece o Cássio, cara, é divertidíssimo, você vai parar de sair no intervalo, porque as pessoas saem agora. É, você tem uma programação que não é só comercial, mas eu acho que isso, pelo menos atualmente, não depende só de mim, vou precisar de uma galera que compre a ideia ou queira investir. É, precisa de uma coisa que se chama suporte, é, precisa de um suporte. Tem que ter, precisa. Querendo ou não, lógico que hoje tá mais acessível, você, hoje você tem um programa de TV que você consegue fazer com o celular, lógico que, cortando várias proporções do que é um programa de TV, mas hoje já existem canais na internet, então acho que já tem condição de fazer algo legal na internet e ao fazer, acho que esse é um próximo passo que eu fico pensando, pô, vou continuar fazendo só vídeo de um minuto e meio pra todo dia, qual que é o meu próximo passo? Claro. Vou pro, pô, eu penso também em um jogo ou outro tá como comentarista, mas eu também, é, comentarista também que já existe. Não, mas seria legal você como um comentarista que traz essas curiosidades, acho que estaria mais no caminho de um PVC mesmo, assim. Acho que é aí que eu me apaixonei um pouco por isso, porque você tá ouvindo um jogo e do nada um PVC, um Bruno Formiga, você fala, não, mas você sabe esse jogador aí? na verdade a mãe dele só vem, ele só nasceu aqui porque a mãe dele, e quanto mais você fala, putz, mas não é isso. Não, e você muda o cara que tá assistindo o jogo e fala, pô, esse número 4 então é demais, pô, é o cara que a mãe teve não sei o que, vou começar a torcer mais, você agrega com o jogo, não são só 11 bonecos jogando a bola. Sabe porque aquele cara usa 77, ele é o único do time com números diferentes, você contar a história, acho que dá. É, eu acho que até, tipo assim, falta isso, assim, o nosso comentarista das curiosidades, sabe, tipo, né, esse complemento, assim, enfim, eu torço muito pra que a Casé TV cada vez mais revolucione essa coisa das transmissões, que eu acho que tá muito, são eles que têm o poder hoje em dia de poder realmente, é, revolucionar, cara, modificar o jeito de transmitir, assim, as coisas. testando muita coisa, tem muito amigo meu que tá participando dessas coisas do Paulistão, a galera tá lá da hora também. Tem muito influenciador lá agora. Então, acho que eles tão dando o primeiro passo ali e pra mim é legal também que eu vejo, pô, tá tendo um movimento que eu tô aqui uma hora, eu vou fazer parte também. É isso. Eu acho que, isso é o que eu gostaria de fazer, eu acho que também não depende, que nem eu falei, não depende só de mim, tem que, pô, tô pensando muito fora da caixa, então tem que ter uma galera junto ali que compre a ideia ou invista na ideia, mas acho que na parte eu vou continuar fazendo o que é meu aqui. Não pode deixar continuando, não posso parar. Não pode parar, porque realmente esse meio é muito cruel, a internet é mais ainda e cara, se você para dois dias, sabe, não, agora eu vou parar que eu vou me dedicar aqui pro novo projeto. Ferro, tem que, por quê? Porque essa é tua vitrine, cara, sabe? exatamente. Querendo ou não, tem que pensar que a, se a galera for me chamar pra isso, vai me chamar por quê? Por causa desses Então tem que estar lá direto. Isso, e por mais que agora possa achar que não tão perto de te chamar, cara, a gente nunca sabe qual é o vídeo que vai mudar a tua história. Nossa, demais. Você nunca sabe. E pode ter um vídeo que mude a história. Vai ter. Então assim, você não pode parar de produzir, realmente isso é uma questão mais de resiliência, de você às vezes acreditar em um momento que parece que não tá. Pô, mas eu tô fazendo aqui, e pô, a coisa não tá... Não, pô, tá cheio de gente que curte, tá cheio de gente que tá vendo e que tá gostando. Tá cheio de gente que tá acompanhando. Não, fica tranquilo. Pô, você ia tá dormindo agora? Não, eu confesso que é o despertador pra postar vídeo, sabia? É mesmo? Que horas você posta? Normalmente, quatro e meio eu comecei a editar pra postar cinco. É as cinco que você posta? Normalmente, quatro, cinco, por aí. Eu tenho o vício da seis. É. Eu tenho uma igreja perto da minha casa que ela toca o sino e eu considero que o estilo... É o seu despertador. E mais do que isso, ele é uma coisa que assim, ele tá jogando pro ar. O sino é meu... É um sinal do... Entendeu? Ele tá jogando pro universo. Hoje eu recebi um sinal que eu tenho que postar vídeo. exatamente. Porque você pega lá no... Porque eu posto as quatro. Você entra no meu algoritmo lá, o pessoal fica mais tempo... No meu público fica mais tempo as quatro horas do que as seis horas. Olha. Eu gostei de postar as seis horas. Perfeito. Só que eu falo, putz, as quatro horas é melhor. E daí eu falo, putz, mano, nada a ver. Se o vídeo é bom, não interessa o horário. Eu tenho vídeo que eu postei meia-noite, foi bem. Para de ser isso. Eu falo, putz, mano, sou profissional também. É uma crise que fica na cabeça. Porque às vezes parece que aquilo lá não tem o menor significado, mas às vezes... Se a gente não... Sabendo ou não, a gente vai lá e faz do jeito que dizem que... É melhor. Pelo menos a gente tá seguindo uma lógica. Eu acho que eu me conforto também... Pô, eu me sinto mais profissional fazendo isso daqui. Porque às vezes o pessoal fala, Ah, você só tá gravando o vídeo aí? Você não tá fazendo nada? Não, eu tenho o meu horário, tenho uma rotina que eu sei. É, realmente existe uma lógica bem grande em você postar o vídeo da tua rede no horário que é onde mais consome. Inclusive, depois eu vou dar uma olhada, porque eu nunca dei uma olhada. Agora, na TV, é o que eu sempre brinco, é cheio de achismo, assim. Ah, amanhã não vai dar audiência, porque amanhã vai ter muito sol. Então amanhã, nosso programa não vai dar audiência. Isso rola muito na TV. Ah, sabe por que não deu? Porque ontem teve o Lollapalooza, então as pessoas estavam de ressaca, elas não viram o programa. Cara, umas coisas que eu falava, mas se ferrava, isso aí é tudo papinho, cara. Tem uma que eu ouvi do Rafinha Basco, eu fiquei revoltado, que ele vai pra rede de TV apresentar o Saturday Night Live. Aí ele chega na rede de TV, a rede de TV fala assim pra ele, Então, eu sei que o nome do programa é Saturday, mas você vai apresentar no domingo, porque aqui a gente tem um histórico de comédia no domingo, por causa do pânico, né? E o pessoal, às vezes, aí a lógica que eles explicaram pra ele, e ele contando, é muito engraçado. Pô, às vezes o pessoal tá trocando de canal, e sabe que no domingo vai passar um programa de comédia na rede de TV. Fala, mano, mas isso começou errado. Total. Só que ele aceitou, e acabou que deu errado. Não, e aí vai entender, esse programa é engraçado, porque o Rafinha me contou, que era Saturday Night Live, e ele era no domingo gravado. Tá ligado? Tipo, eu, 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 porque a rede de TV falou que tem um histórico, que tem alguém que, putz, não percebeu que o pânico foi pra band, eu acho que deve ter, nossa, Rafinha, é, errei de TV, né? errei de TV, é boa, errei de TV. Bom, Rafa, obrigado pelo papo. Que isso, obrigado eu. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, futebol do Rafa, né? Com PH. Importante. Com PH, importante. É assim em todas as redes. Em todas as redes. No Kawaii não é, mas se você escrever assim, aparece, porque quando eu mudei de nome, não deixaram mudar, mas com futebol do Rafa, você vai achar em qualquer lugar. Vídeo lá todo dia. Todo dia. Ótimas histórias, pra quem quiser acompanhar. que isso. Tá bom? Valeu demais. Quem assistiu, fala que veio aqui pelo, pelo Sporting FM. vai ser muito louco. Hit. Rafa, obrigado. Obrigado. Uma honra estar aqui. Valeu demais mesmo. É isso. Episódio devidamente registrado. Semana que vem estaremos aqui de novo, o mesmo bate horário, o mesmo bate local, tá bom? Vejo vocês lá. Tchau.